E aí, rapaziada? Estão me vendo aí? Diz pra mim se vocês estão me vendo Aí, agora sim, meus queridos Desculpa aí, cara Nossa senhora, o que é isso, William? Senhores, desculpa Ô, Yuri, valeu aí pra se inscrever, meu querido Muito obrigado, velho E aí, como é que vocês estão aí, velho? Como é que tá essas haquinagens aí? Nossa, o que é isso? Mas hoje esse chat aí tá que tá, hein? Tudo na boa, Yuri? Como é que tá, velho? A faculdade aí E aí, Will, como é que vamos? E aí, Adriano, como é que vai, meu querido? Tudo na paz? E aí, Lincoln, como é que vai, 32? Cara, não sei como é que... É... Opa! Cara, aí vocês vão matar o curinha aqui do coração, velho Vale aí, Caputo Você escreveu? Obrigado, mano Valeu mesmo, velho É, eu tô imaginando, né? Que vocês estão fazendo aí Uma mutretinha aí, né, Yuri? Ô, louco, cara Que que é isso, ô... Ô, caputo Cara Tomara que minha... Tomara que minha live te ajude aí um pouco, hein? Cara, no fim eu mexi aqui, cara Na minha webcam, velho Foi... Foi... Fui mexer aqui no... Eu tenho um LED na mesa Não sei nem o que aconteceu, cara E o treco não liga mais, velho Não sei não Se eu não chutei aqui esse... Esse fio aqui, não Alguma coisa deu aqui, cara E... Ô, goldmaster Muito obrigado, velho Pelo... Pelo prime aí, velho Obrigado mesmo, hein? Aí vocês vão fazer eu chorar assim, gurizada Aí vocês vão acabar comigo assim, velho Bom, hoje é a primeira live aí Que a gente... Que a gente tá fazendo aí na... Como afiliado da Twitch, hein? Que que é isso, hein? Quem diria, hein? Mas... Graças a todos aí Que a gente chegou nesse... Nesse nível aí, né, velho Bom, rapaziada Já ficando sabendo aí Como é que tá o Yuri aí O Yuri tá na faculdade Matando um aula O Caputo também O Will também O Adriano aí Sempre presente aí Né? Só pra quem tá inscrito, velho Ah, noche Não pode Pera aí Pera aí, velho Não, não pode Tá só pra inscrito Aí, ó E agora, rapaziada Opa Opa Cage Nicolas Cage Muito obrigado, hein Aí, rapaziada Perdão aí, velho Opa E aí, ó Hate Computers Como é que vai, velho? Tudo na boa? Ô, perdão, Rafael Desculpa, mano É tecnologia, velho É tecnologia Vocês sabem aqui que Fala aí, Bills Tudo bem, cara? Cara Perdão mesmo A gente sabe aqui que Que a terceira idade aqui Não sabe mexer muito bem com isso aí, né, velho? Muita tecnologia aí pra E aí é que o cara Não consegue assimilar muito, né, velho? Opa O-ho Ah, o Nicolas Cage aí Falou e disse, hein, Cage Obrigado mesmo, velho Obrigado mesmo, hein E aí, pessoal Como é que tá? E aí, H-M1 007 Beleza, irmão? Agora que eu tô vendo aqui O chat aqui, velho Peço perdão aí pra vocês aí, velho Tinha Aquela coisa, né Terceira idade É bravo Fala aí, Linhares Beleza, meu irmão? Tudo na paz Ah, cara O Rafael sempre querendo fazer uma treta, cara Que louco, malandro Fala aí, ô CS7 Beleza, velho? É, cara Vamos, né Cara, os loucos Vocês estão muito É, vocês É, velho Vocês estão muito aí Vocês estão muito malandro aí, gurisado Vocês estão muito Vocês estão muito aí na malandragem, cara Ó O Rafael, ele que é bounty, cara O Rafael, ele é Ele é um cara meio 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 tarado por bounty aí, né, cara Então o cara não pode ver nenhum Nenhum subdomínio aberto aí Que o cara já quer Já quer explorar, velho Sabe que o cara aí não Não é bobeira, velho Bom, rapaziada O que que O que que vamos trazer aqui, né Ahn É isso aí, velho É, o Rafa O Rafael aí É violento, velho Fala aí Sou usar arte Beleza, velho Seja bem-vindo aí Na live aí Isso aí, Rafael Boa, velho Bom, senhores A gente começou aí com um pequeno Pequeno problema aí, né De hardware Mas estamos aí na atividade Bom Semana passada, cara A gente A gente falou bastante de ASN Né Então Veio bastante questões pra mim aí No No meu dispositivo móvel aí Né Sobre Sobre os ASN Né Que tinha uma galera que não tava conseguindo enumerar os ASN Tinha muita gente que não tava conseguindo Mexer na linha, né Então Aquilo ali ficou, né Na minha cabeça, assim De Cara A gente tem que fazer alguma coisa Pra ajudar essa rapaziada Então Ó, falta 50% aí pra esse hype train Não sei o que que é Então Falta 23 segundos Não sei o que que é Então vai ficar aí Bom Então assim, ó Que que a gente Que que eu Ideei a gente fazer hoje, tá Uma linhazinha Pra SN E a gente enumerar o ASN Mas só que a gente enumerar De um De um De um modo mais Mais no beat, assim Vamos se dizer, tá Mais do Recon mesmo Né Então O que que Olha aí Rincon Esse aí Cara Troquei uma conversa Com esse cara aí Cara, assim É fora de série Cara Com coração Assim, cara Eu acho que do tamanho Do Brasil Das galáxias De todo mundo Fala aí Fala aí Fala aí Seja bem-vindo Aí meu irmão Tudo certo Véi Então Que 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 eu Ideei a gente Fazer aí Muito Muitas pessoas Estão com Com problema De Grande Rincon Salve mano Sobre os ASN Né Então Vamos criar uma linha Aí Um negocinho Mais 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 Do Como é que eu posso dizer Pra quem nunca viu Tá Uma One Air Liner Não se assustar No começo Tá Porque Claro Tem uns Tem umas bruxaria Ali Uns rabisco E ponto E vírgula Mas Tudo tem um porquê E E Que eu conseguir ajudar Aí A gente vai Vamos se ajudar Tem muita gente Que tem medo dos rejeques Né cara Que Quem não sabe Que que é um rejeques Seria Mais ou menos Isso aqui Né Deixa eu achar aqui Um bem legal Aqui que eu gosto É isso aqui Então Né Isso aqui é um rejeques Né Então Cada coisinha Ali Tem Um porquê Né Cada A Z A Z Zero Nove Que que ele tá dizendo aqui Que ele pode pegar Dentro do barra Né Número Letra maiúscula Minúscula Cara Absolutamente Tudo Dentro desse Desse rabisco Aqui ó Ponto Vírgula Então O que que a gente vai fazer Hoje sobre os ASN Tá A gente vai enumerar Aqueles ASN Né De Fala aí Guimas Beleza Bem básico Um rejeques Bem básico Tá véi Vou fazer um rejeques Bem básico Agora aqui Que vocês sabem Quem é Eu só sou o cara Que traduz o negócio Certo Cara Um rejeques Bem básico Isso aqui O que que seria Isso aqui Esse é bem básico Tá pessoal Ele tá Ele só vai pegar Ele vai pegar A nossa saída E só vai pegar O que tiver Número O resto Ele não pega Fala aí B09 Beleza mano Boa noite Então Tudo que a gente Eu vou mostrar aqui Na prática Né Pra vocês entenderem Esse Essa Essa nossa linha Então Fala aí Mutu Beleza irmão Boa noite Vem Então vamos fazer o seguinte Vamos abrir Aquela nossa VPS Básica Do básico Né Aquela Pra quem não Não tem a VPS Da digital Ossian Eu tenho Eu tenho aí Um token Né De De 5 dólares De 10 dólares 100 dólares Perdão Pra quem se inscrever Com o meu token Né Ele tá Aqui Acho que ele tá No meu Ele tá No meu Opa Tumberter Vai Isso aí Nem existe É um novo Nova rede social Que eu criei Tá aqui Da digital Da digital Ossian Né E o Rafael Tá querendo Spamar Rafa Calma O cara Tá muito Violento O boot Tá pegando O boot Tá pegando O boot Tá pegando Claro Tem como Aumentar E assim Melhorou Para todos Tá muito Alto Muito Baixo Como é Que tá Então Com esse token Aí Vocês conseguem Boa Beleza William Valeu Vocês conseguem Ganhar 100 dólares Tá Vocês Fazendo Toda A tratativa Da Digital Ossian Né Vocês Conseguem Vocês Conseguem Ganhar 100 dólares Para vocês Dar uma Brincada Ali Bom Vamos Lá Então Aqui Eu já Deixei O áudio Tá baixo Velho Mas tá No máximo Aqui Vamos ver Aqui Deixa eu Fazer Aqui Um Xablin E agora Tá melhor Tá pior Como é Que tá Para todos Aí Vocês Que mandam Rapaziada Não é Não é Então É Bom A gente vai tentando se ajudar Então Então Assim Cara Tô quase com o fone Dentro da garganta Aqui Tô Bom Que 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 a gente Sobre os ASN Hoje Tá Eu já conhecia Esse O scriptzinho E Eu me esqueci De passar ele Semana passada Então Que 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 a gente Vai Construir Aqui A gente vai pegar O famoso To Echo Aqui Deixa eu botar Esse cara Para cá Que vai ser A minha colinha A gente vai fazendo Aquele nosso Padrão Né velho Para quem acompanha A live E sabe Qual que é o meu Padrão Que eu gosto De Que eu gosto De 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 brincar Que é o ZARM Né Departamento de defesa Aí Bom Echo Opa Echo Da IOD Departamento de defesa Esse Metabigor Tá Ele é uma Ferramenta do Jailis Criador do Giles Que seria Um Concorrente do Nuclei Vamos dizer assim Tá Então Que que Vamos catar Esse cara Aqui É esse cara Aqui Metabigor Do Jesse Então Ele é um Osinte Zão Tá Eu vou Mandar aí No chat Para vocês Mandei No chat Para vocês Dar aquela Que ela Conferida Bom Vocês sabem Que eu gosto De botar Uma musiquinha Né Tweet Tweet Copperring Né Ah cara Tomei um strike Lá No youtube Lá Os caras Acharam as músicas Vamos botar Ah não Aí também Não dá Vamos ver aqui Pode ser Isso aqui Mes Bom Então Esse Metabigor Aqui Tá Ele é um Osinte Zão Para IP Né Então Fala aí ArtSouza23 Cara Valeu Aí Por seguir Vé Tudo bem E como é que Tá Tudo na Boa Bom Aqui Tá o Tá o Help dele Né Se tu tiver Uma API Enfim Né Então Aqui é Mais a Parada chata De a gente ver E aí Vanderlei Boa noite Meu irmão Tudo uma boa Bom Então aqui Ó Esse Pio D A gente poderia Botar qualquer coisa Tá Qualquer coisa Do que Vocês estão Procurando Né Tesla Então ele vai Buscar os ASN do Tesla Né Tudo isso aqui É Tesla 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 Beleza Mas O que Que a gente Deixa eu só Ver aqui Se o meu Axion Startou Deixa eu Botar Axion Jo Opa Select Jolo Joliot Asterisco Aqui Só pra Selecionou Todos Beleza Aqui Bom Então aqui Ele tá pegando Todos ASN E os IPs dos caras Os barramentos Deles Barra 24 Barra 24 IPv6 Né Então O nosso foco Né É a gente Saber o que Tem atrás Desses IPs Aqui Né Porque nem Sempre Um Subfinder Um Find Domain Um Amaz Um Programa De Busca De Subdomínios Eles Vão 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 achar Algo Que pode Estar por Dentro Desses Desses ASN Tá E aí João Cara O que Por que Que eu uso Da Digital Ocean Tá Por Caso Do Axion O Axion Só Funciona Na Na Eu acho Que é Digital Ocean Ele tem Ele Não é Todas As VPS Que ele Funciona Tá É Daí Por isso Que eu Optei Por Por Estar Com A Digital Ocean Bom Então Assim Por dentro De cada Cada IP Existe Uma Cacetada De Domínios Existe Uma Cacetada De Outros Endereços De Outros URLs Certo Mas eu Só quero Pegar Isso Aqui Eu Não Quero Pegar Isso Eu Não Quero Pegar Tudo Isso Aqui Isso Aqui Para Minha Sujeira Sujeira Isso Aqui Para Minha Sujeira Porque Como é Que eu Vou Largar Né Só Isso Aqui Para Dentro De Outra De Outro De Outro Opa Dan E aí O Louco Cara Tu Quer me Incriminar Aí Tu Quer me Ver Mal Aqui Na Fita Que Rapaziada Então O que Que O que Que a gente Vai Fazer Aí Vem Os Rejeques Né Vem O AWK Pode Vem O cut Pode Vem Outros 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 O Grapp Até Enfim Né Olha Aí A mosca Na padaria Vem Fala Aí Mosca Tudo Certo Meu Irmão Tudo Na Boa Cara Não Dá Para Escutar Essas Musiquinhas De Videogame Aqui No Ouvido Não Agora Sim Então Nada Nada De STF Pelo Amor De Deus Baixo Sérgio Moura Leva Todo Mundo Que Isso Ó Então Vamos Fazer Seguinte Ó Vamos Começar A Brincar Com os Rejects Tá AWK Print 3 1 2 3 Aqui A gente Está pegando Somente A gente Vai Apagar Tudo Isso Aqui Vamos Ficar Somente Esses Numéricos Aqui Só Que Ainda Vai Ter Isso Aqui Beleza Ô Meu Querido Mano Opa Deixa eu Pegar Aqui Vem Não Não Vé Precisa Não Computers Quer ver Vé Ó AWK A gente A gente Vai Pegar Só Os Numéricos Ali Beleza Tamo Junto Mano Mas Só Que Ele As Vezes Aqui Ó Aqui É Todo Da IoT Tá Departamento Defesa Então É Bastante Coisa Ah Nesse Aqui Não Tem Mas O que Que Acontece As Vezes Tinha Um As Letras Aqui No Meio Não Tinha Só Numérico Então Eu Criei Uma Rejex Para Ele Pegar Somente Número Eu Não Quero Que Ele Pegue Out Outras É Que Eu Acho Que Tu É Eu Acho Tu Ficou Mandando Várias Coisas E O Boot Pegou O Bicho É Calibrado Então O Que 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 A gente Faz Aqui AWK Pasta Beleza Que 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 Sed Seria Para Expressão Regular O S Começo Eu Só Quero Pegar Numérico Eu Não Quero Pegar Letra Se Eu Quisesse Pegar Letra Se Tivesse Letra Somente Minúscula Aqui Dentro A gente Poderia Fazer Isso Aqui Se Eu Quisesse Pegar Só Os Números Que É O Que A Gente Quer Pegar Porque A Saída Dele É Só O Número Então Ali A Gente Está Pegando Nove Trouxe Só Os Numéricos Para Nós Se Tivesse Aqui No Meio Algum Caractere Tipo Escrito Sei Lá Departamento De Defesa Alguma Coisa Suja Que Nem 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 Aqui A Gente Limparia Com A Reject Ali Então A Gente Só Vai Pegar Os Numéricos Se Porque Aqui Ele Por Ele Não Está Pegando Esse Cara Aqui Porque A Gente Matou Ele Já Com A WK Entendeu Não 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 Porque O que Que Acontece A Gente Já Está Matando Se Fosse Antes Aí Sim A Gente Poderia Matar O IPv6 Entendeu Mas Só Que Ele Começa A Gente Já Está Dando AWK Na No Bit Do Negócio Entendeu Para A Gente Não Matar O IPv6 O Que Que Acontece Aqui Qual Que Foi O Meu A Bordagem Tá Ó IPv6 Ó É Tudo Numérico Aqui No Diot Entendeu Por Isso Que Ele Não Vai Apagar Mas Se Ó Tem Um E Aqui No Meio Aqui Mas A Gente Matou Ele Com AWK Vamos Se Dizer Assim Se Fosse O IPv6 Escrito Enfim Né Opa Dan Obrigado Velho Mandou Aí Uns Bit Com XSS Embaçado Hein Velho Obrigado Valeu Mesmo Não sei se consegui te explicar Aí O Lincoln Se fosse Inscrito Tá Aí Tu Mataria Ele Entendeu Mas Daí Dentro Do Regex Aqui Tu Poderia Botar Eu Não Lembro Se Eu Acho Que Era Dá Pra Botar Vírgula O Ponto Não Lembro Como É Que Estava Sintax Desse Aqui Menos Z Deixa eu Ver Aqui Se ele Vai Deixar É Ó Tu Poderia Botar O O Az Aqui Me Corrijam Aí Se Se Vocês Acham Isso Aqui Não Precisa Ou Não Vai Funcionar Mas Aí Aqui Que A Gente Tá Pegando Número E Letras Entendeu Não Porque Assim Ó Que Que Acontece Tu Tá Matando Ó Eu Só Quero Pegar Os Numéricos Entendeu Qual Que É Que Aquele Resto Que Vem O Que Vem Junto Ali Se A Gente Tirar O AWK Nada Mais Nada Menos Que É Só Porcaria Entendeu Isso Aqui É Só Informativo Não É Que Venha Dentro Dessa Resolução Do Desse P Vamos Dizer Tá Dessa Linha Isso Aqui É Só Informativo Se Fiesse Chumbado Se Tivesse Chumbado Isso Aqui Dentro Do Código Aí Sim Daí Tu Teria Que Apagar Tudo Isso Aqui Com Aquele Regex Entendeu Que Nem Assim Aquele Regex Vamos Dizer Assim Só Número Tá E Letra Número Se Se Tivesse Espaço Número Se Tivesse Número Espaço É Diferente Entendeu Então O que Acontece Quando A gente Manda Um Regex Pra Pegar Só Número Ele Vai Pegar Tudo Isso Aqui Ele Não Vai Apagar Isso Aqui Entendeu Porque Não Tá No Espaço Então O Goldmaster Eu postei Cara No No Meu Eu tenho Lá Um Grupo Do Telegram Não Sei Se Tu Já Participa Mas Se Não Se Tu Quiser Me Chamar No Telegram Off Já Eu Te Mando Um Livro De Regex Bem Legal O Livrinho Então Tu Tá Com Espaço Aqui Se Ele Tivesse Junto Aí Sim Entendeu Bom A Gente Matando Aquele Esse Babado Aqui Com a WK Beleza Veio Só Os Numéricos Isso É Isso É Isso Que a Gente Tá Fazendo Ah Não Viu O Livro Depois Eu Mando De Novo Eu Remando Ali Não Tem Problema Não Depois Eu Remando Lá Então A Gente Pegou Somente Os IP Só Que 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 Eu Faço Com Isso Aqui Agora Né Tudo Bem Temos Temos IP Já Aí Aí Vai Entrar Onde Eu Queria Eu Quero Pegar Todos Esses Esses Dados Aqui E Eu Quero Largar Ele Para Outro Comando Como é Que a Gente Faz Isso Sem Eu Precisa Salvar Esses Dados Aqui Com T Menos A Ou Com Sinal De Maior A Gente Pode Usar O Velho Bendito Sharks Né O Nosso Amigo Da Nossas Regex Que a Gente Fica Brincando Bom Então Opa Bruno Obrigado Aí Pelo Sub E Como é Que Tá Tudo Na Boa Obrigado Mesmo Brunão Bom Ó Ali A Gente Já Sabe Que A Gente Tá Pegando Somente Os IPs Então Eu vou Dar Mais Um Pipe E Vou Dar Um Shargz Aqui Semana Passada Falei Do Shargz Menos A Ô Sempre Meu Irmão Obrigado Aí O CL Sem Palavras Velho Muito Obrigado Do Shargz Menos A A Gente Importa Um Arquivo Pra Cá Mas Só Que A Gente Não Tem Arquivo Porque A Gente Não Tá Salvando Esse Arquivo A Gente Quer Pegar Tipo A Gente Quer Pegar A Saída Dele E Já Largar Pra Outro Comando Entendeu Não Precisando Salvar Enfim Então O que A gente Faz Aqui Aquele Nosso I Opa Opa Aquele Nosso I Marotão O Nosso Arroba O Que Pode Botar Qualquer Coisa Né Pode Botar Cara Absolutamente Aqui Quem Manda Vocês Eu Não Recomendo Botar Letra Alguma Coisa Assim Porque Já Deu Shable Já No Meus Na Minhas Linhas Querendo Botar Sei Lá JR Assim Bonitinho Sabe Então Ele Ele Nem Aceita Mas Então A gente Bota Nosso Símbolo Podemos Botar Qualquer Tipo De Símbolo Então Eu Gosto Do Arroba Beleza E Aí Agora Existe Um Vai Vai Sim O Mutuo Fica Assim Vem Ó Existe O Prips Tá Que Esse Negócio Que Vocês É Bom Ter O que Seria O Prips O O O Martin Z1 Obrigado Pelo Subscriber Aí Véi Obrigado Aí Mano Muito Obrigado Aí Ó O Prips Tá Ah Positório Bah 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 Blint Um Fly Então Ó Nada Mais Nada Menos Que Seria Também Não Sei Bom Cara Eu Tenho Prips Eu Já Usei Ele Pra Questão De Ips Botar Uma Lista Ali E Tentar Resolver Entendeu Então Ó Tem Também Um Outro Carinha Aqui Que É Do Do Hacklook Que É Esse Hack Have DNS O que Que Ele Vai Fazer Ele Vai Tentar Enumerar Aqueles Nossos Ips Ó Então Ó Vai Pra Baixar Ele Em Go Se Vocês Quiserem Dar Uma Brincada Com Ele Opa E E Filha Beleza Velho Boa Noite Irmão Seja Bem Vindo Ó Que 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 Ele Faz Aqui Seria O Menos R Seria O De Resolver Eco Beleza Mano Suavão Seja Bem Vindo Ó Eco E O IP E O Hack Dns Aqui Menos D Beleza Ele Vai Tentar Resolver Esse IP Aqui Então O Prips Nada Mais É Do Que Tu Passar Um Barramento Todo Que Nem Ele Tava 173.084 1 Barra 24 Entendeu Ele vai tentar Usar Todos Aqueles Ali Com Prips Largando 1 e 1 Dentro Do Hack Heavy Devs O que Que a gente Vai Fazer Aqui Beleza A gente Já Tem O Hack Heavy Aqui E Já Temos O Prips Beleza Então Sharks Menos E Menos Tá Só Que O Prips E O Hack Eles Estão Estão Estalados Na Tua Máquina Então Tu Precisa Que Passar Um Comando SH Menos C Seria Pra Tu Chamar Um Comando Da Tua Máquina Um Bash Da Tua Máquina Não Bash Da Tua Máquina Os Arquivos Que Estão Estalados Na Tua Máquina Então Os Scripts Ali Que Tão Na Tua Máquina Tu Vai Mandar Ele Rolar Ali Dentro Porque Eu Não Consigo Botar Aqui Sei Lá Prips O Arroba Alguma Coisa Ele Não Vai Deixar Porque Eu Preciso Botar Ele Em Um Bloco Pra Ele Ser Resolvido Lembra Lá Na Matemática Que A gente Tinha Que Fazer Primeiro Parênteses Colchetes Chaves Aqui No Sharks É A Mesma Parada Então Aqui Sharks Menos I Arroba Beleza SH Menos C Aí Aqui A gente Vai Botar O Prips Prips Arroba Então O que Eu Tô Fazendo Eu Vou Largar Tudo Lá Dentro Beleza Ele Tá Pegando Todos Os Ranges Né Mas Só Que Não É Isso Que Ainda Que A gente Quer Aí O que A gente Quer Os IPs A gente Tem Beleza Posso Rolar Dentro De Um Mascam Ali Enfim E A gente Vai Ter Bastante Coisa Só Que A gente É Audacioso Rapaziada A gente Gosta De Então A gente Vai Resolver Com O Hackdev Então O que Que Ele Vai Fazer Agora Ele Vai Bater Em Um IP Desse E Vai Largar Aqui Dentro Vai Tentar Resolver Vai Botar Aqui Vai Tentar Botar Aqui Entendeu Então Aqui Menos R De Resolver A gente Pode Botar Aqui 1.1.1.1.1 Seria O Da Cloudflare Os Resolver Lá E Dá Um Enter Vamos Ver O que Esse Trem Vai Trazer Para Nós Vamos Ver Ele Demora Um Pouquinho Então Vamos Tirar Esse Resolver Aqui Vamos Deixar Ele Se Virar Entendeu Enquanto Isso A gente Toma Um Café Toma Uma Água Uma Coca Cola Come Uma Coxinha Então O que Que Ele Tá Fazendo Ele Tá Pegando Pensa Só O que Que Ele Tá Fazendo Tá A gente Pode Tentar Fazer O Seguinte Rapaziada Ó Vamos Tentar Dar Mais Uma Forçada Aqui Daí Já Entra Não Não Odan Pensa Assim Ele Tá Tentando Largar Para Dentro Do 1.1.1.1.1 E Ele Fazer O O Resolver Ali Usando Aquele DNS Isso Aí Adriano Vou Tentar Meter Agora Um Menosp Seria De Paralel Paralelismo Enfim Quantas Quantas Vezes A gente Quer Abrir Esse Mesmo Comando Na Nossa Máquina Vamos Botar 10 Então O que Ele Vai Fazer Ele Vai Alocar 10 Vezes Isso Aqui Tudo Então Vai Chegar Daqui O Comando Né Tá sim Jack Ele Vai Pegar Todo Esse Resultado Ele Vai Largar Dentro Desse Arroba Esse Arroba Vai Mandar Para Dentro Do Prips E Onde Vai Resolver Aqui Né Isso Ele Testa Em Outros Mas Como A gente Botou Ali O Menos R Né Então Ali Eu to Setando Para Ele Resolver Naquele 1.1.1.1.1 Né É Pode Ser Que Menos P500 Ele Trava Entendeu A Linha Trava Porque É um Processamento Assim Que tu Vai Mandar Cara Tu Vai Abrir 500 Vezes Aquilo Ali Entendeu Mas Eu Acho Que Que O 10 Aqui Vai Fluir Legal Quer Viu Ó Então Agora Ele Né Então Tá Chegando É Que Assim O Da Ele É Imenso Né Cara Então Ele Tá Tá Indo Como Não Se Vesse Amanhã Assim Vamos Se Dizer Então O Que Acontece Ó Vamos Esperar Né Aquele Aquele Timer Aí Mas Logo Ele Traça Porque Ele Faz Um Bufferzão De Tudo Aquilo Ali Que Imagina A gente Tá Mandando Aqui Ó O IP Tal 9 4 9 9 9 9 Ah Agora Lembrei Que Que O Prips Faz Se Eu Boto 192 68 Ponto 1 Prips 192 68 Ponto 1 Ele 92682 92683 92684 Entendeu Aí Isso Aí Que Era O Prips Ó Ele Já Começou A Resolver Ó Entendeu Rapaziada Ó Então Ó Aqui A gente Já Tá Resolvendo Os Do ASN Ele Me Trouxe Esse DJC 2.1000 E Isso Aí Ele Vai Trazer Isso Aí Ele Calculo CIDR Link Isso Aí Muito Bonito Essa Teu Nome Zinho CIDR Isso Aí Então Ó Cara Certamente Isso Aqui Numa World List Tu Não Vai Pegar Certamente Isso Aqui Numa Lista Tu Não Vai Pegar Entendeu Pera Rapaziada Deixa Só Desligar Aqui O Ar Zinho Aqui Porque O Velho Aqui Começa A Friar Uns Pé Aí Voltei Quebrou Minha cadeira Também Tô Com Uma Poltrona Aqui Tá Uma Loucura Bom Então Assim Ó Certamente Dentro De um Scud Subdomínios Tá Tu Vai Conseguir Pegar Esse DJ C2.1000 Pode Ser Tá Pode Ser Que Tu Pegue Então Ó Ele Tá Fazendo Ele Tá Mandando Tudo Pra Lá Né Tá Fazendo Ali O Cálculo Né Beleza Isso Veio Barra 24 Nesse Aqui William Mas Tem Uns Tem Uns Que Dá Um Barra 16 Aí Ele Traz Também Ó E Ele Sai Resolvendo Tudo Aí Pra Nós Vé Ah Mas Odiar Beleza Que Que Eu Faço Com Isso Aí Cara Bom O Que A Gente Pode Fazer É Eu Só Quero Bom Agora Os IPs Pra Mim Não Me Adianta Nada Entendeu Pra Mim Claro Tu IPs E Rolar Um Mascan Em Cima Pode Pode Aí Tu Vai Numerar Cada IP Né Mas O Que E Aí Gil Beleza Uma Boa Noite Irmão Seja Bem Vindo Só Que Cara Pra Mim Pra Mim Júnior Eu Não Sou Muito De Nmap Mascan Em cima De IP Assim Já Fiz Já Mas Não É Um Negócio Assim Que Eu Que Eu Me Foco Em Fazer Né Mas Dá Pra Fazer Claro Dá Pra Tu Setar As Portas Que Tu Quer Usar 80 81 Né Enfim Beleza Aí Rapaziada Beleza Tamo Aqui Aí Agora É Aí tu vai No beat Do bicho Só que Cara Eu ainda Não Tô Satisfeito Com 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 Dá Dá pra Passar Pra Um Descanso Assim Vé Tu Tu Deixa Botar Esse Cara Aqui Tu Pega E E E E Pega Aquela Lista De Pes Ali Tu Remove Remove O Remove Tu Remove Tu Vai pegar Só O World List Ou Art Souls Não Entendi Mano Deixa Eu Ver Daria Pra Passar Um Scan Sim Ou Padaria Tu Pode Salvar E Tu Pode Salvar Aquilo Ali Tudo E Tu Rolar Em cima De Um Scan Um Rush Scan Enfim Né Bom Vocês Estão Vendo Aqui Mas Eu Quero Agora Eu Só Vocês Sabe Que Que A Gente Opa Deixa Deixa Pegar Aqui O Negocinho Beleza Aí Se Vocês Perceberem Tem Um Ponto No Final Fica A Vontade Traz Dois Pra Nós Não Se O Chat Quer Também Mais Um Pode Pode Pedir Pro Cara Tem Esse Bendito Ponto Aqui E Claro Tem Essa Mas Eu Quero Pegar Boa O Lincoln 32 Também Quer Vem Olha O Art Souza Também Quer Rapaziada Vamos Dar Um F Pra Ele Trazer Pra Nós Um Café Boa Agulizado Que Tem Até O Que Já Gosta Quatro Gotas Dez Gotas Boa Pãozinho Na Chapa Com Queijo Caputino Caputino Isso Aí Bom Então Vamos Fazer o Seguinte Agora Agora Eu Quero Pegar Somente As URL Eu Não Quero Mais Pegar O Eu Eu Acho Cara Ah Cara Esse Boot Hoje Tá Se Passando Aí Vem Tá Se Passando Esse Boot Che Devo Vem Deixa Vem Não Sousa Fica Fica Tranquilo Vem Fica Tranquilo Que Eu Acho Que Eu Até Sei Qual Que É Não tranquilo fica tranquilo tá tudo certo tamo em casa aí velho fica tranquilo bom aí ó vamos pegar aqui um nosso awk né o nosso print um dois três e vamos ver se vai bombar não não bombou porque o cara aqui opa e aí e aí e aí e aqui que estranho vai fazer aí para nós eu quero que traga só um só meu só para gente ver a a saída aqui e aí rapaziada isso aí que eu quero beleza então ó pegou o o subdomínio aqui ó só que ó se tu tentar resolver com http x http probe ele não vai resolver por causa desse bendito ponto aqui ó bom então o que a gente faz o nosso sede maroto meu querido aqui ó o sede zão opa ó isso ai lá o sede e arrancar o ponto final balinha da do final da linha tá ligado então aí ó limpinho rapaziada mas tem aquele porém né velho mas tem duplicado o que eu faço os duplicados do anil então que o anil vai fazer tá ele nada mais é que é um sorte menos então ele vai remover os duplicados para nós e aqui claro no anil no anil espaço botar sei lá do mais domínio enfim o que tu quiser cara eu acho que é meio que é meio que gosto assim o hate eu mexi bastante com o nick mas pá cara sei lá velho pode ser que eu não mexi bastante com o nick e sim com anil que a metade das minhas lenhas é feito com ele cara eu nunca fiz o teste assim velho qual que dá vantagem se é mais rápido se um é menos rápido entendeu então não não consigo te te dar esse feedback e vamos ver ali bad ip é claro porque ele deve tá imagina bater 40 vezes um ranges e ranges né vou fazer o seguinte ó vamos tentar o problema é aqui ó é eu não me lembro cara porque que eu não mexer com ele é o computador eu não me lembro se tinha problema eu já mexi com ele eu lembro que eu já mexi com ele mas agora na onde vem a onde eu não me lembro o menos r vamos tentar mandar para o google aqui então e vamos ver se ele vai dar ali o bad peso ali e agora a gente mandou lá para o google né velho a gente mandou e para dentro do cara lá e vamos ver se vamos ver vamos ver e o pai o Wesley beleza velho boa noite aí cara que isso tá tudo certo mano a gente montou uma linha aí cara deixa eu fazer o seguinte aqui rapaz ela gente vamos pegar aqui ó eu acho que eu tenho aqui peraí é 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 ó é é é e é é é e agora aí claudião boa noite meu irmão tô na paz de dia rastafari é nóis e aqui rapaziada ó a gente pode fazer uma treta das bruxaria agora em e agora é bruxaria da bruxaria vamos fazer o seguinte que ó Vamos copiar esse cara aqui Vamos largar ele No nosso Beleza Ah não, a gente pode olhar ele aqui Beleza, deixa eu ver Mandei lá pra casa do bendito Resolvers Barra A gente se acha Bom A multreta vai ser o seguinte Rapaziada Se lembra que aqui A gente pode botar uma lista Será Que dá Deixa eu pensar Agora aqui rapaziada Agora ele estreitou o trem aqui pra nós Ali Dá sim Não, daí o menos A A gente vai Cara Vou tentar fazer uma bruxaria aqui Que eu nunca fiz Tentar meter 2 Azar do goleiro Vamos ver se ele vai quebrar Acho que ele vai quebrar Cara, se ele não quebrar Ah, e eu tirei o chapéu Pro Pro Tio Sharg Não quebrou Porque senão ele já teria que ter Bem porco Na real Então Ah não Porque Claro Vai funcionar Porque é lista Eu tenho que pegar Então Vamos fazer o seguinte Aqui Cara Vai ser um negócio Assim Muito feio Cara Marra Cat Result .txt Barra Não Daí ele vai quebrar Aqui Cat Aí ele vai quebrar Vamos tentar botar uma lista De resolvers Entendeu Vamos pensar aqui Rapaziada A gente tem que meter o Cacuruto pra pensar Agora A gente pode botar uma lista Aqui Menos R Sharg Menos I Beleza Ele tá trazendo O nosso Menos A Então A gente pode botar O Result Não Daí ele vai largar Lá por cima Carai Agora a gente Se pegou Aqui Fazer dois Shargs Um dentro do outro É muito porco Deixa eu pensar Aqui Como é que a gente Pode botar Eu acho Que assim Não vai funcionar Eu acho Que ele vai Trincar Também Vamos fazer O seguinte É Não É Não Não Martins Não vai Deixa eu pensar Aqui O que a gente Pode fazer Aqui Rapaziada Ractal Ele já Tá ali Dentro Beleza Tentar Assim Vamos ver Quando vê A gente Tá inventando A roda Quando vê Tem dentro Desse trem Uma lista Resolvers Menos Er Não tem Nem queria mesmo Não dá nada Não a gente Vai botar Aqui A gente Vai botar Uma lista Aqui Pode ficar Tranquilo Menos R Já vamos meter Já o computer Já pode abrir Aí Falando Que precisa Do file Aqui Para esse Resolver Agora Agora me pegou Como é que a gente Pode abrir Aqui Deixa eu ver A WK Beleza Ali a gente Limpou Porque assim Rapaziada Fica muito Muito Porco Eu metei Dois sharks Aqui Só para Para É É É É É É É É muito porco Cara Eu fazer Um negócio Aqui Hum Eu vou Idear Isso aí Rapaziada Deixa eu ver Menos R Aham É Daí Ficou Aí vira uma bruxaria O negócio Aí Vira Aí Trend Malamem Foi Pro tio Google Foi Rapaziada Foi 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 Aí Então Pode ver A gente Está pegando Ah Daí Tu queria Fazer Um For Ali Martins Cara Aí Olha Numa linha For Eu já Tentei Ficou Mais ou Menos Assim Não Ficou Aquela Coisa Boa Boa Entendeu Ó É Essa O Badz E Pes Ali É Porque Ele bate Um Treina Hyper Idea Tudo 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 Os mil Ó Ó Ó Então tu vai pegando uma lista né véi Tu consegue Se for uma lista muito grande Se for uma lista muito grande Dá um grepão aí mesmo Vou falar um grepão É Vamos ver Coitadinho do Prips ali véi Abaixo do trem Tá sofrendo esse bicho hoje Tá sofrendo O trem Tá sofrendo o trem ali véi Vamos ver Vamos ver Olha aí ó Aí rapaziada ó Só o Só o filtro da NAC Hein O que que é O grep eu botei ali só pra pegar os mil tá Só o que que tinha Pronto Pronto mil pra gente Pra ficar mais bonitinho Aí véi Aí tu entrou onde eu queria O 32 A gente vai fazer o seguinte ó Cara Viu o O que que a gente tá fazendo né véi TPX Silent Aí eu posso botar aqui Com Deixa eu botar aqui Fazer assim ó TPX Menos H Hum Content Type Aqui ó A gente pode botar aqui ó Menos MC 200 E aí a gente mete o Nosso xablin ali ó Content Type Isso aí Caralho tamanho da linha hein Porra Eu sabia que ia dar pra Pra mostrar alguma coisa Véi Hoje eu fiquei pensando Cara E veio bastante gente Perguntando sobre Na O O Sobre Sobre as O ASN né Então aqui ó Se a gente ver Aí ó Isso aqui é do Nicholas Cisco Isso aqui é do Becker Vamos ver aqui Então rapaz Dá pra Dá pra brincar Bastante cara Com Com uma linha Tu ir filtrando E usando o regex Entendeu Então O regex Cara Ele Ajuda Bastante Tu A filtrar Né O O que tu tá buscando Né Que nem aquele ponto final Se a gente não tem Esse sede aqui Teria um ponto final Que tudo isso aqui Não funcionaria Entendeu Porque daí tu tem que Passar certinho Pro programa né Então A gente pode fazer assim ó Só vou tirar O Esse 200 É É Já Vamos ver aí ó Com uma lista ó A gente poderia fazer assim Quer ver ó Vamos fazer aqui Aqui Vamos ver aqui Ele já vai pegar uma coisa Aí a gente bota aqui ó Um anil Domain Não mas ali ele já tá resolvendo Então a gente vai Fazer isso aqui Ó Ó Pra gente usar a lista lá Lembra? A gente pode fazer aqui ó Deixa eu ver aqui Beleza Aí a gente bota aqui Um anil Dns Não Vou botar IP IPs Beleza Cate IPs Beleza Trouxe só os IPs Pra nós Bonitinho Só os IPs Bonitinho Beleza Agora sim Aí agora A gente faz o seguinte A gente faz o seguinte Sharks Né Nossa lista Não Mas aí a nossa lista Véi Cara vai ser uma bruxaria Esse aqui também Quer ver Sharks Menos A Beleza A gente vai pegar Nossa IPs Firmeza Firmeza Menos I Arroba A gente vai Tocar essa variável Pra Não A gente vai fazer outra coisa Aqui Beleza A lista Né Sh-C Vamos botar aqui Ó Trips Deixa eu catar aqui Já tem um comandinho Pronto Vamos ver aqui Opa Sh-A IP Sh-Tal Sh-C Prips Ah claro Faltou Menos I Opa Agora faltou S Oh Dislexo Ah Daí Tá tirando Agora Ele tem que fazer O resolve Ali Né Tem que fazer O resolve Vamos ver Vamos ver Aqui Vai funcionar Beleza Mas só que eu quero Botar aqui Eu quero Botar a lista Entendeu Então se eu quero Botar aqui a lista Ela vai ter que parar Ali a lista Deixa eu pensar Deixa eu pensar Como é que a gente pode Meter a lista Lá Cara vai ficar Ficaria muito louco Seria Sharks Dentro de Sharks Mas velho Eu acho que aqui Eu acho que aqui Mesmo Tem que ser Um por um Porque só se fosse A gente não Utilizando uma Listona Aqui Entendeu A gente pegasse Um Vamos pegar aqui Um range Aqui Aí Começaria A funcionar Entendeu Porque a gente Poderia botar aqui O Sharks Menos Menos Não Ele não vai Ele não vai Assim Ele não vai Ler Porque onde é Que tu vai Largar O O Tren Entendeu Aqui Ó Cat Pes Barra Prips Ó Porque tu Não Aqui Tu tem que Passar O Sharks Entendeu Vamos ver Aqui Ó É Ó Viu Tu Precisa Passar Precisa Distinguir Dentro do Prips A Lista Entendeu Só se Aqui Tiver Lista Não Tem Não Tem Desgraçoeira Sharks Prips Tal Menos R Cara Aqui Eu quero Botar Lista Opa E aí João Valeu Mano Cara Menos R Como é Que a gente Pode Declarar Esse Mano Aqui É Seria Com For Não É Um Echo Cara Dá Dá Deixa eu Ver Aqui Tem Um Negócio Que a gente Fez Aqui Olha Rapaziada Se vai Funcionar Eu já Não Sei Vem Aqui Lista Não 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 Vai Não Vai Bombar Aqui Caralho Agora Me Pegou Como é A gente Pode Criar Esse É Esse Menos R Aqui Rapaziada Acho Que Vai Morrer Na Casa Isso Aqui Só Se Tivesse De Um Outro Modo De Eu Mandar Cat Pes Vamos Ver É Menos D É Ele Não Faz Um Por Um Entendeu Deixa Ver Aqui Chaves Menos A I Pes CH Menos C Aí Eu Vou Botar Onde Menos I Opa Kaique E E E E E E Obrigado Pelo Follow E 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 Vem Beleza Ai Beleza Cara Tô Tentando Não Usar O For O Computers Cara Vamos ver Aqui O Computers Aqui Mandou Vamos ver Vamos ver Aqui O Computer Vamos ver Se vai Funcionar Seja Bem-vindo Ai Eu Caique Tranquilo Ai Ai Vamos ver Aqui Cara Se bombar Isso Aqui Vai Ficar Um Trem De Mala Man Resolver Ponto T Não É uma Linguagem Isso Aqui É uma Oneliner Isso Aqui É Só Que Por Enquanto É Bash Ele Vai Passar Em Cada Um Entendeu Opa Opa Resolvers Vamos ver Que Negócio Tá Beleza Mas Daí Como é Que A gente Vai Botar Isso Aqui Dentro Sharks Entendeu Aí Agora A gente Morreu Na Casca De Novo Que Não Vai Bombar Isso Aqui Vamos Tentar Fazer O Seguinte Aqui É Bá Cara Meter Um Forever Pra Dentro Aí Já É Eu Vou Idear Isso Aqui Veio Dá Pra Fazer Assim Eu Sei Que Dá Eu Poderia Botar Uma Lista Ali Dentro Cara Só Só Se A gente Declarar Ela Aqui Deixa Eu Ver Aqui O Negócio É Já Sei Grisado O que A gente Pode Tentar Fazer Tá Bem Porco Tá Deixa Ver Aqui Vim Tweet Ponto CH Malandramente Esse Vai Bombar Não Dá Pro Cara Ficar Rindo Ainda Eita Preva Olha Ele Quase Funcionou Vem 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 Ah É Que Ele Tá Dentro Do Chargis É É É Porque Ele Tá Dentro Do Chargis Aqui Ele Não Não Vai Funcionar Com Essa Bruxaria Eu Vou Fazer Aqui Ó Eu Acho Que Eu Tenho Aqui Cara Eu Tenho Um Comandão Aqui Deixa Eu Acho Que Eu Tenho Aqui É Foi Isso Que Eu Botei O Claudião Fala Aí Cigano Seja Bem Vindo Aí Meu Querido Só Suavamo Querido É É É Que Fala Péreos Beleza Boa Seria Tipo Assim Ó E O Grep Pra Fazer Uma Expressão Regular E o E Grep Ele Já Tá Seria Tipo Com Entendeu Ó Ó Ó Preciso Perguntar Pedir Perdão Não Véi Qual Delas Mano Essa Aqui Kaique Sei Python Sei Bash Ah Cara Sei Um pouco De Go E Rush Rush Também Bem Bem Pouco Assim Ah Tá Ah É Pra Fazer Um Recon Ali O William Cara Deixou É Aqui Rapaziada Cara, eu tinha algum negócio aqui Sobre a gente tentar Fazer aquele Boa Kaique, isso aí É uma linguagem boa É, é embaçado Deixa eu ver um negócio aqui Pera aí Não, velho Jogo não, Kaique Mal sei escrever, velho Que dirá jogo, velho Não, jogo não É, não Aqui que é o trem, gurizada Cara, agora eu fui encocada Agora Fiquei encocada aqui Como é que a gente poderia largar a lista ali também Mas eu acho que ia demorar uns 15 anos, cara Porque ele ia passar por Lista a lista, entendeu Eu pensando aqui Com meus botões Bom Boa Kaique, isso aí, velho Tá, beleza Vamos tirar esse 88 Ah, cara Vamos deixar o DNS que ele se resolver do jeito que ele quiser Beleza Hein, William Tu tava perguntando, cara O que que essa linha faz Vou te mostrar aqui, velho João, cara Eu curto o Bob Marley Essas paradas assim, né E... Só não curto o charuto de Rasta, né, velho Aí Eu jogava É, vai ficar infinitão, Will Aí vai ter que E aí, cara Que que Aí eu comecei a A A jogar computador Counter Strike Essas coisas assim E... Aí os caras Falavam, ah, cara Ah Aí E aí, o Rastafari E aí, Rastafari E aí Quando vê Os caras falaram Cara Ah Por que que tu não bota de Jav, velho Faz uns negócios muito absurdos Já seria Deus, né Então ficou off já Vamos ver aí O que que ele vai Que eu já tô mandando ele resolver já Deixa eu ver se eu não quebrei o código, né, cara Porque Quebrar não quebrou Porque Senão ele já tinha dado shabu ali já A gente pode botar menos RR Vou botar pra aí Já, Kaique? Já joguei sim, cara Eu jogo até hoje, ah Warzone Menos V no Metabigor Daí tu vai Cara, tu vai pegar um verbose Né Terror do Gulag E o cigano E cara Menos V no Vbigor Metabigor Vai pegar o verbose Na real, né Mas Não, não é pergunta idiota não, velho Mas só que Como é que tu vai tratar ele, entendeu? Aqui, ó Ó Tá o menos V ali, velho O louco Olha aí, viu O cigano Fica debochando aí, velho Os caras sabem aí Como é que o cara joga no bagulho Ah, entendi Ah, entendi O slip Eu pensei que tu falou Pra mim botar o verbose Porque aqui, quer ver Ó, ele trouxe só os IP, velho Ó, cara, boa visão O... 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 Nip Vamos ver Ô, beleza Ô, computers Valeu aí, velho Um forte abraço aí Tamo junto, meu querido Só que agora Ô, Nip Vamos fazer o seguinte Aqui, então, velho Vou fazer assim, ó Será que agora Vai funcionar o nosso O nosso xablin Vamos fazer o seguinte Aqui, velho Olha aí, cara Cleitão Conhece o Cleitão aí? Inurbr É esse monstro aí, ó O Corlabs Beleza Pegamos ali os trecos Agora a gente tem que meter o Prips Agora a gente mete o nosso xarguzão Fala aí, Cleitão Como é que vamos? Opa Já, já, Cleitão Já, sim, velho Liberou quinta-feira, velho Liberou quinta-feira Aí os subs, hein E agora, Nip O que que tu me diz? O que que tu me diz, meu querido? Opa Valeu, Ramon Obrigado aí, velho Pelo Prime, hein O Lipe, eu acho que não vai bombar não, velho Eu acho que tem que meter o Verbose mesmo Vamos ver Vamos ver É, na real ele Vamos ver Vamos ver, velho Vamos ver O que que a gente tá fazendo aqui, William? Metabigor, tá? É um script pra questão de ASN IPs, enfim Enfim, eu tô Eu tô Eu tô Tô pegando aqui, ó Somente da IoT, tá? Departamento de Defesa Rolando no Biobigor No Metabigor Né? Pra ele me trazer as listas de IPs Dessas listas de IPs Eu quero que ele resolve pra nós Tá? Então Seria isso aqui, ó Eu quero que ele pegue Um range de IP E ele faz um scan Dentro desse rack Heavy DNS Com aqueles IPs Né? Aqui, ó Com o Prips Com o range de IP Eu quero que ele resolve O que que tá dentro de cada IP, entendeu? Então ele vai me trazer um domínio E desse domínio A gente começa a enumerar O que que tá dentro desse domínio, entendeu? É, essa bruxaria Eu acho que não vai bombar aqui, né, o Lip? Eu acho que não Por quê? Me pegou Por causa do verbose, eu acho Porque ele não tá salvando aqui Ele não tá tendo os dados Daquilo ali Entendeu? Tu não tá Vamos ver se vai funcionar agora Esse trem aqui Até agora tava funcionando Vamos fazer o seguinte, rapaziada, ó É, tu buscar mais Ô, louco, cara Olha aí, velho Olha aí, Jack Cara, o Clayton é insano, velho Tá dando presente aí pra todo mundo aí, ó Olha aí Wesley K, valeu Ô, Clayton, obrigado aí, velho Obrigado pela ajuda aí, mano Olha aí, ó Cara, tô falando O cara é o... O cara é embaçado, velho O cara é hack na Twitch aí, velho Olha aí, ó Boa Olha aí, ó Valeu, valeu, velho Obrigado, Clayton Sem palavras aí Olha aí, ó Meu Deus, velho, velho Todo mundo, cara Todo mundo quase Prime, velho Aí, ó Tesla é melhor, velho, ó Ele é... É porque o da Eutile é muito grande, cara Ó Beleza, ó Só que a gente não quer isso aqui Tem os IPs, beleza Prips Beleza Vamos pegar somente Vamos ver aqui se ele... Eu quero só as URL agora Um, dois... Não, então não é três Aí, beleza Aqui E aí a gente mete aquele sede maloto, né Pra pagar aquele ponto ali Aquele bendito ponto ali Que a gente tem E macro louco Vai ficar só os domínio agora Sem um ponto Tem que ficar sem um ponto final E aí? Bora, 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 bora Bora, 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 bora Bora, 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 bora é aquela coisa né cara manda uma lista de ip para resolver certo que ele vai pensar que é um robô né cara é o seguinte aí tá beleza mas só que a gente quer agora e não somente o tesla beleza cleiton o cara entrou o cara entrou deu presente para todo mundo largou que nem papai noel o cara entrou fez escambau e forte abraço é o cleiton embaçado e no br antigo e o cara entrou barra cara papai noel vem aí é bravo é velho o beleza tem que trazer o abu e vamos treco resolve isso aí e aí ó o tesla e vamos ver se aqui é da tesla mesmo né cara quando vê a gente tá bater no biela hein e aí 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 o tabu que deve ter um cacetado também e eu quero mostrar o o o o o filtro do filtro tá ligado mas eu acho que o que que tá arrebentando a gente esse cara aqui ó o que ele tá mandando muitos e peso para dentro do de um resolver né então imagina se uma vez já é bastante aí tu tá mandando dez vezes para dentro do resolver e aí 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 eu abo eu mandando das células aí o rapaziada 1,2,3 uma boa aí, esse aí é 18 rapaziada, esse aí é se manda aí é muito louco, esse é frenético nos bichos aí nas células e bababá, nos livros vocês não conhecem o livro dele aí rapaziada, vou fazer um merchandising aqui deixa eu achar aqui o livro do Abu aqui, vocês não conhecem velho, vocês nunca viram o livro do Abu? Alexa, ligar luzes, pera aí, deixa eu pegar aqui o livro do Abu aqui pra vocês verem rapaziada ah o bagulho aqui é automático velho, automatic, Alexa, desligar luzes tchau aí aí ó conhece aí ó, livro do Abu rapaziada é esse livro aqui ó, DCT aqui cara, aqui se esconde bastante coisa hein rapaziada dá pra dá pra tem bastante coisa hein, aquele aquele livro ali mas aí eu fiquei sabendo aí por baixo dos panos aí que ele tá fazendo um outro aí que cara o cara vai ter que ser insano no nos bagulho ali de dos comandos, dos linux ali, entendeu do dos dos bababá deixa eu ver aqui, o que que eu tô fazendo de errado agora sim né, botando 14 negócios aqui, velho, aí não vai funcionar mesmo é não cara, ô ô louco cara, a daí é brabo velho cadê esse Night Bolt aqui cara, não não tem, pera aí rapaziada vou matar esse cara, vai ser agora velho não vai ficar assim isso aqui ahn quero desativar esse trem aqui aí, valeu Will ahn, não vai ficar assim velho, não vai ficar já vão perder os caras já vão perder ó pronto, acabou pode falar aí rapaziada aí, pronto, ué, que que é isso ué, que que é isso cara os caras chegam aqui na minha live aqui na parada o boot eu acho que tá em casa pra mandar todo mundo não, não, é assim que funciona não rapaziada é não véi, já é matamos ele cara, deixa eu tirar esse aninho aqui ai, vamos ver não, não, funciona assim né rapaziada o cara chega na minha live é pra conversar o bootzão ahn ô, obrigado abu tu sabe que fala ciborgue, beleza ô, obrigado abu tu sabe ai que tu me motivou bastante ai nessa questão de 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 live ai, véi muito agradecido ai por ti tu sabe que tem meu respeito ai total pra quem não sabe rapaziada eu tinha um problema assim de fazer live sabe eu não sabia que como é que seria essa essa recepção assim de todos vocês ai então imagina cara tamo aqui agora com eu vendo aqui em cima 44 espectadores tá a gente chega a 70, 80 boneco as vezes e e cara imagina 80 pessoas tirando seu tempo que poderiam estar fazendo outras coisas pra estar aqui de noite aqui a gente nessa brincadeira e batendo metas enfim todo mundo aprendendo então o abu ai, o abu ai o o cláudio ai que é o resenha cyber ai também mais o william maretti ali me influenciaram bastante assim a gente a gente disseminar conhecimento né e então eu queria deixar aqui pra meus agradecimentos ai a todos né então todos ai que que tão ai junto ai nesse que falam comigo no telegram no no discord mais no no instagram lá então cara valeu a todos mesmo ai obrigado mesmo pela por essa recepção ai né vei então hoje já conversei com rincon ai hoje trocamos um lero bem bem legal ai quase duas horas de conversa ai tem uns negócio legal ai vei não sei se eu posso falar mas eu vou dar um spoiler pra vocês domingo agora né eu vou estar junto com a com a com a com a com a com a UHC né fazendo a a não é bem tradução né o comentário da narram conf pra quem não sabe o que que é narram conf é uma das maiores conferências né da de de várias palestras vai ter né vou deixar aqui um spoiler aqui pra vocês porque narram conf então vai ser domingo né então vai ter vai ter narração ai junto com 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 a UHC então fui convidado ai pelo rincon ai a galera da da UHC pra gente ficar ai trocando um lero sobre isso fora outras coisas ai que não da pra falar né vei não da pra falar ainda não da pra falar mas vai trazer vai vai ter bastante coisa legal ai vei então então tem tem bastante tem bastante interação ai que a gente vai ter ai com com a gringaiada ai né o narram converso com ele enfim mas nunca nunca participei com uma live com ele assim que nem que nem domingo ai a gente vai participar né então cara é um cara assim que né é o o leo caputo cara tem uns negócio ai que que não da pra falar ainda velho tem uns negócio ai que não da pra falar ainda mas vai ter muita coisa legal ai e com certeza ai agradeço a todos ai cara porque que nem que nem eu sempre falo é vocês que são a maior plateia entendeu se não fosse vocês cara pra ter o tempo ai né os bitcoin baixado ai se não fosse vocês ai pra ta pra ta ai disponibilizando esse tempo quem que pra quem que eu teria o espaço pra falar né velho então vocês são os maiores artistas ai velho eu sou meramente um aprendiz aqui na ponta que 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 tento disseminar um pouco do que eu sei pra pra bastante pras pessoas se entenderem que eu vejo que vou até parar a música aqui cara que eu vejo que 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 a questão de do ciclo de ajuda ele é muito forte né ele é um ciclo muito forte de ajuda né essa questão de ajuda de tu poder ajudar uma pessoa e e essa pessoa ajudar outra pessoa pra mim é muito mais gratificante né então é muito gratificante pra mim eu ajudar um fulano tal e esse fulano tal ajudar o fulano ciclano ciclano ajudar o tataratano e correr esse esse essa essa leveza esse fluxo né de de pessoas do bem assim né velho a gente sabe aí como é que tá o mundo hoje em dia questão do covid né enfim outras doenças também então hoje em dia as situações hoje tá muito tá muito tá muito a ponto de faca né velho então então essa questão aí velho de todo mundo se ajudar é um negócio muito muito legal aí muito bom né então é o que eu mais elo aí na nesses momentos aí que a gente tem né de a gente trocar esse bate-papo né porque eu sei que tem muita gente que às vezes não tem com quem conversar enfim com quem falar às vezes de noite de noite ou até diário né e vem para tweet para conversar né sendo vamos dizer assim pessoas do chat né e então é um negócio assim que que eu tava comentando hoje com com rincon é cara essa tela aqui não é uma barreira de de a gente sempre poder conversar amigavelmente né com no modo amizade assim né porque aqui também tem um cara que erra tem um cara que que não consegue fazer as coisas tem um cara que que chora tem um cara que trabalha tem um cara que sente fome comida então não sou que nem eu comentei né quando eu comecei ahn não não sou o dono da verdade mas eu acho que se a gente se a gente obrigado abu até me fazer chorar assim velho daqui um pouquinho vou ter que fechar a câmera aqui falar que eu mexi no usb velho e então ô corre a gama cara bem vindo aí velho uma boa noite aí irmão tudo certo então o que 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 eu eu deixo pra pra vocês e pra todos nós né velho que não é a tela do computador aqui que tá nos limitando de de ser amigos próximos de de quando um tiver opa noite mano de quando um tiver triste mandar mensagem cara mano tô muito bem porque opa júnior beleza velho bem vindo aí irmão tudo bem que não é não é uma rasgação de seda aqui que nem a gente diz né pra criar drama mas em si de que eu vejo assim que hoje em dia a área de segurança enfim em outras áreas também né eu sou da área de segurança tem muito tem muita questão de orgulhos enfim né e então eu acho que a gente conseguindo levantar essa esse ciclo do bem né de de não existir ego de não existir tu é melhor que eu sou melhor que tu dedo na cara vaidades aí que nem o Claudião falou eu acho que é um negócio assim que a gente pode desmistificar né e então todo mundo sempre é um mero aprendiz não nasci sabendo então todo santo dia eu aprendo alguma coisa nova né velho então dessas dessas semanas pra cá que eu comecei a fazer live muita coisa pra mim clareou né então era um negócio sim que eu tinha muito receio de fazer porque eu não sabia cara tô olhando pra uma câmera agora que ela tem dois led azul né só que eu não sei o que cada um tá pensando né então então é aquela coisa tudo tudo é não não ter esse peito de pombo de ah eu sou melhor que tu papapá jamais cara o mundo é redondo né rapaziada então então que nem eu sempre comento né velho é a humildade é tudo né mano pra pra todas as as coisas da vida né então hoje tu me trata mal pode ser que amanhã tu tenha esteja dependendo da minha assinatura pra tu trabalhar comigo né então é aquela coisa assim de não não chorar não vou cara é que eu tava com o ar ligado velho aí fica aquele sabe mas é aquela coisa assim de de tu poder ajudar o próximo velho de tu não não querer chutar o cara que não tô falando sério velho é o cisco é o petisco e de 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 tu tu poder ajudar o cara que tá começando entendeu de tu poder tentar dar uma força pra aquele cara ali que tá precisando né então o foco aqui da live rapaziada é essa essa interação aí ó foi muito fui muito relutivo né de 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 me expor assim vamos dizer né de de a gente abrir uma live aqui todo mundo tá conectado papapai conversa e instagram e os cacete então o que que eu fazia live cara pra duas pessoas três pessoas era o cláudio o abu e o william e o cleiton e velho eu não fazia velho não fazia porque eu pensava cara os caras não vão gostar do conteúdo não vão não vão querer é ó cursinho aí já é um negócio também que eu não pensava em fazer hoje eu já penso em criar algum não inventando a roda né mas mas a gente se ajudar velho né então é velho é muita história aí obrigado aí ô jack obrigado mesmo velho e é isso aí que que me conforta sabe esse essa interação cara que que às vezes eu posto ali no no instagram um o louco e o que que isso é eu vou criar um negócio aqui a gente eu vou idear alguma coisa assim rapaziada nada que sete mil e quinhentos reais aí não pague não capaz tô brincando o que 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 eu tava comentando sobre sobre todo mundo poder se ajudar velho é todo mundo conseguir aí se ajudar e eu sei que dentro do chat aí tem um time muito grande pessoas muito grande né que 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 tão aí por ajudar né velho então que não tava comentando sobre e ai ai cara tanta coisa que eu tô falando né de as vezes eu posto alguma coisa no no instagram de alguma pessoa que veio falar comigo cara a recém consegui meu primeiro bounty obrigado por ter me ajudado e tal velho o maior o o o o o o o os maiores créditos vem não é pra mim velho é pra vocês que estão indo atrás é pra vocês que estão entendendo eu tento ser o mais detalhista possível cara porque porque eu eu simplesmente poderia largar isso aqui velho e falar assim cara isso aqui faz tal coisa entendeu isso aqui faz tal coisa e a rapaziada vai olhar cara que que esse doente aí tá falando velho entendeu então então as vezes até até peço desculpa se eu sou muito repetitivo porque é muita é é os detalhes que fazem a diferença entendeu rapaziada então nesses momentos aqui que eu venho pra cá né pra gente conversar e brincar aprender é é se o cara não tivesse um motivo pra querer ajudar ou ou ter essa corrente de ciclos de todo mundo se dando bem nessa área todo mundo tendo conexões boas e tal é aquela coisa né velho tu planta o bem tu colhe o bem tu planta o mal velho só vai colher porcaria né então então é aquela coisa assim de de ser grato eu sou um cara muito grato a todos que falaram bem a todos que falaram mal né então cara é só agradeço aí a todos mesmo aí valeu por confiar no meu trabalho valeu por confiar caralhos né daqui pouquinho tá todo mundo chorando cara e mas não é pra chorar cacete é pra gente pra gente trocar esse slero assim velho é legal tu a gente conversar no e parar pra pensar às vezes assim poxa cara às vezes o mano lá na ponta ele só quer uma ajuda entendeu ele só quer um incentivo aí chega lá um louco lá mete o carreto por cima do cara velho cara se desmotiva pra caralho cara não quer mais fazer mais nada então rapaziada é aquela coisa assim velho é ajuda sem pensar em quem tu tá ajudando e mesmo que a pessoa velho te deu um tapão na cara velho ajuda o cara velho porque não é vocês que vão fazer a a regra ou destino é o cara lá de cima velho é o barbudo lá de cima é o destino e enfim em quem em que cada crença cada um tem e então assim rapaziada é vai pela humildade velho então 46 pessoas me olhando velho todo mundo poderia estar jogando videogame comendo salgadinho nem aí e é de cada um velho é de cada um se todo mundo aqui ajudar se a gente aqui ó em 46 pessoas se essas 46 pessoas uma ajudar outra pessoa velho imagina velho cara a gente tá duplicando a bondade a gente tá fazendo um pouquinho melhor de cada um entendeu e então é aquela coisa assim vamos levar essa situação de da humildade e mas com certeza velho são pessoas assim que tu filtra as pessoas né velho as laranjas vamos dizer então é aquela coisa rapaziada agradeço aí todos mesmo né de coração mesmo assim pudesse assim ó dava um aperto de mão pra cada um velho um café com duas gotas de adoçante pra não machucar o coração e o resto velho ó o que que o abu vai dizer esse diabo aí velho cara esse alemão aí é um alemão do caralho esse aí cara vai esse alemão aí ele tira uns bagulho muito louco da cabeça assim que esse aí é frenético velho e então pessoal queria agradecer a todos aí mesmo né de coração hein por essa não dá nada não dá nada velho não dá nada velho a gente se ajudando aí tá tudo certo então era essa letra aí velho que 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 eu queria passar velho mas mas vamos fazer o seguinte né vamos vamos voltar lá pro nosso récão dos récão né bom deixa eu voltar aqui com meu somzinho que eu sou um cara do tute-tute né velho eu sou um cara do tute-tute ai bom vamos voltar aqui rapaziada pra bruxaria que a gente tava fazendo ah que que deu aí hum do que velho ô louco cérebro cara eu dou uns tiros aí velho é rapaziada cara é aquela coisa velho ajudar a quem a quem não esperar de ninguém tudo estratos tudo estuntes bom olha rapaziada a gente já brincou de asn aí né que que a gente a cara a gente pode pegar aqueles ip's lá velho e a gente meter um olha gurizada cara cês são muito atentados velho cês me dão umas ideias assim meio que eu que eu me assusto também velho um tudo mais esse sn também esse outro vai pro espaço esse resolver também hum vamos ver aqui o que que o william mandou pra nós aqui tá porra caralho ai ai acabou ai acabou o bagulho é aqui o will ó loucurada velho adrenalina bom voltar pro nosso trem aqui deixa eu ver aqui o que que a gente pode fazer starbucks tesla biot esse cara aqui que eu gosto pronto vamos fazer o seguinte aqui ó hum ah hum e aí e aí e aí sabe que a gente vai no no bit nem é esse cara é burro que é ip cacete vamos ver esse peso aqui pra dentro do nosso é sabe que os caras são são meio brabo não abu beleza tá ali o bicho fechou tá aqui o bicho então o que a gente pode fazer aqui rapaziada aquela e aquela coisa muito louca aqui ó o charles menos a e peso menos i arroba esse h menos c opa trips arroba vai funcionar funcionou beleza isso aqui que eu quero agora aqui a gente salva como ip2 beleza vai enumerar o trem é não entendi aí o ilhão cara é arranjo que e não acaba mais aí ó o prips é embaçado né é eu tô enumerando os asn ou abu eu peguei os ip dos asn né e aí agora tô eu tô enumerando o cdr lá e aí e passou ali né o 13 é o final 0 2 né Vamos ver Eu quero ver o final disso aqui Quantos vai ter A Dial T é imenso Cara, é muita coisa Bom, cara Não vou ficar esperando essa porcaria E pesou isso Vamos ver Só nessa brincadeira Olha lá Vai lá, vai lá Claudião Oi, véi Só nessa brincadeira Isso que nem terminou, né Ah, mas é muita coisa Não dá nada Aí a gente tem o Action Scan Ips2 Menos M Mascão E aí travou o Nintendo Não lembro Vamos ver aqui Action Github Sinistro, mano Sinistro Scano Mouros Hpx Subfinder Aqui Travou Rabutnik Menos M Scan Mas, ó Abu Cara, tu tem que conhecer essa aposta aqui O Axion Cara, tu vai ver a velocidade desse treco Agora Pegando aquela lista Largando ele no Mascão Tal Banner Pum Vai Vamos ver se vai bombar hoje Olha o problema com aqueles SH lá Aquele inferno Tá enviando Tá enviando Mais ou menos que um criador de Doppler Dentro da tua VPS Tá ligado Cara, o negócio é insano É insano assim Cara Pra mais de metro Cara Oh, meu Esse é insano Eu tô mandando Esse cacetaço de números aqui Pra dentro de um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove máquinas E elas Que vão fazer Toda 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 A A A enumeração Vamos dizer assim Eu vou Vou idear isso aí Abu Vou criar uma emenda E vamos ver O que a gente consegue Fazer Nada diferente Do que a gente faz aqui Porque Lá só vai estar Mais organizadinho Vai estar Formatadinho Olha aí Olha aí Cursinho Vou idear Um negócio Descível Sim É melhor Porque Classifica Por Por Cada Coisa Consigo Sim Adriano Seria Assim Olha lá Estou dentro Da máquina Vem lá Tatanás Só que o seguinte O Adriano Quando tu apaga Ela apaga tudo Então O Axion Ele não Não me lembro Isso daqui Tu consegue Tu consegue Sair com ele Mas eu acho que sim É tu sai com ela Porque tu ganhou um IP fixo Um IP também Um IP fixo Aí Abu Deixa eu ligar só Quer ver o tempo Que essa porcaria Vai terminar De fazer o record Aqui É que eu estou buscando Só 80 443 8080 Achei um Fingerprint De vários serviços De domínios E não estiveram registrados Pode ter um STO Não entendi O padaria Não entendi O Axion É em Go Não É em Go Ou em Python Eu acho que é em Python Não Acho que ele é em Go Não Ele é em Python Aqui Shell Python Opa Aqui Olha a velocidade Do bagulho Achei uma falha No business Vai em Go Vai ser violento E eu fiquei sabendo Que vai ter em Go E vai ter uma versão Em Rush Dele que já está quase pronta Já No business Não entendi ainda O padaria Foi mal É mesmo Rush é É violento também Rush e Go Esses bagulho aí É E aí O Prid me falou Que Já tem uma Já tem uma versão Dele em Rush Tem em Go Rush quer dizer Está pronta E ele está terminando Em Go Logo ele posta Imagina a velocidade Essa porcaria Aí ó 5 minutos Ele resolveu Os 27 285 Não sei quanto Não sei quanto Não sei quanto Tanto Não sei quanto Cara isso aqui É uma mão na roda Pra quem gosta De Recon Em domínios Gigante Aí está o trem E ele salvou Ali pra nós Olha Aí ó É véi O negócio é insanão Não é o Abu Então aqui Tu pode buscar Aqui Ó Ó Graf né Aí ó Fala aí Tio Sec Boa noite Fala aí Game Boa noite Meu querido Tudo bem aí Véi Opa Tio Sec Valeu Meu irmão Obrigado Valeu Valeu mesmo Aí ó Ó Aqui já é Bounty Tá pessoal Não É Reputação Isso aqui O da UT Aceita Tá Quem for primeiro Pode ganhar aí Quem for primeiro Pode ganhar A reputação Da UT Boa noite Boa noite Só que o da UT Aceita Rapaziada Dole uma Quem vai querer Reportar Isso aí Quem é que vai Sim véi O O Departamento de defesa Velho Eles 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 aceitam Aceitam Banner Essas paradas Aqui Ó Tem esse aqui Que eu achei Ó Banner Eles aceitam Aham Claro Barbaro Quer ver Ó Bem porco Tá Como é que eu faço Vem aqui Submit report Assets CWE200 Aqui a gente pode botar aqui Banner Yes Vamos ver Aqui ó Vamos só confirmar Rapaziada Quando vê Eu tô reportando O bagulho Não é dos caras Tá ligado Hum Acho que nem é Do Daryot Essa porra Aqui É ó Não é Do Daryot Não Mas o É ó Mas o O O O Daryot Aceita isso aqui Tá Eles aceitam Banner Então 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 Isso aqui A gente pode voltar Aqui Não tem nada Hum Tem uns aqui Que tá aberto Mas eles aceitam Tá rapaziada Olha Aí ó Yes 8.5 8.55 9.1000 Tudo Todas as suas paradinhas Aí Esses manos aceitam Isso aqui também Yes Eles aceitam Vamos ver aqui Então Se a gente acha Mais alguma coisa Aqui Opa 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 É que o ruim do pride Ele sai do escopo Tá ligado Ele sai Ele sai batendo Em tudo que é lado Obrigado. O ruim do Prips ali é que ele vai pegar outro esparramento, né? Deixa eu ver aqui o Mosco. O que tu me mandou aqui, véi? É, o que que daí tu poderia tentar fazer aí, velho? É, eu vi ali, véi. Teria que confirmar mesmo se ele... Se ele tá takeover, entendeu? Basta se fosse da IoT isso aqui já. Mas, ó, o boot, liga só nessa aqui, quer ver? Beleza, ali tá o Mascam, beleza? Ó, WC-L e PS2, né? Opa! Beleza, ó, cacetada, hein? Beleza, aqui, ó. Axion, Scam, IPs, 2. Opa! Menos M, HTTPX, menos O, 200, resolvo. Acho que era assim a sintaxe dele pra... ... ... ... ... Leva menos uma Isso ai Olha ai Agora ele ta mandando Aquela cacetada Para essas maquinas Ai agora o bicho vai embora Ai agora a fórmula tricks sei lá que é isso o forbidden um que é isso a essência não é o abu e isso aqui é um monstro esse axion aí é violento cara fala r bn1 beleza velho boa noite aí vem como é que tá e será que a gente consegue dar um bypass um ó o options e aí ó tá tá mas Ah, estou no 403 Porcaria E assim vai, vai ter coisa E... O cara vai dar de frente com o cisco assim, né Cara, o tio sec ele é um tarado pelo Felipe Neto, véi Vamos ver aqui Vamos ver aqui Ah, ele nem tem nada aqui, véi Só esses livros aqui Ah, não tem nada aqui, é só E... PHP E... Cloudflare Não, é malandro, né Certeza, véi Certeza, véi Ó Caralho, isso aqui é do tempo do Ariri Pistola, véi Isso aqui é do tempo do Guaraná com o Roller E aí E aí E aí E aí o negócio vai chegando uma tarde da noite o negócio vai virando black retagem né velho e aí não dá E aí Gustavo Nossa história de sinology o cara a gente tá a gente tá fazendo um récord no departamento de defesa a gente tá tá em tá em outros bagulho velho tá em outra vibe aqui júpiter aí ó space-x aí nem queria mesmo e não não tá não Gustavo o negócio que saiu numerando tudo cara o negócio que nem precisar o pn deixa eu fazer o seguinte aqui regularizar vamos pegar aqui é não tá aqui ó wc-l e p2 é isso que nem terminou eu vou fazer assim ó o cara lá é tem cover velho não tu não consegue fazer nada ali na real só se tu comprar um domínio e tentar botar igual entendeu aí daria ele tem um direcionamento e aí tu tu colocaria nesse direcionamento o teu tu apontaria né tu levantaria um DNS que tá sendo apontado né aí tu teria um take cover ali dns3 salvou lá salvou dns3 424 beleza axion escão dns3 menos m mascão vamos ver aqui baseado no mascão vamos ver se é não não daí não teria que resolver eles deixa eu ver aqui deixa eu ver aqui não dá pra fazer aqui dnsx vou fazer o seguinte aqui ó vamos botar aqui ó um asset finder vou botar aqui ó vou botar aqui ó um arme um nave.mil vai aqui é um eu tenho um 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 zinho ali que eu criei que é com vários vários várias ferramentas de subdomínio né aí tem a set finder shawls find domain agora ele vai cair pro find domain eu acho ó vai lá Yuri sem palavras aí meu querido ehehehe valeu Yuri obrigado aí viu mano obrigado aí pelo pelo prime aí cara sem palavras aí valeu pela ajuda aí velho valeu mesmo sucesso para todos nós mano todos nós aí e 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 eu sempre meu bom o pai fala aí escorts Beleza meu bom Uma boa noite aí Seja bem vindo Não, tu não ia sequestrar nada Na real, moça Tu só subiria um DNS Na onde o apontamento iria fazer referência Pra ti, entendeu? Então se tu botasse lá um phishing Seria Um redirecionamento Um apontamento Do válido Que eles estão botando pra esse aquai E esse aquai Fazendo redirect pra dentro desse teu falso Subdomenta e cover Bom, beleza, salvou aí Na real não salvou porque eu parei ele Muita coisa Vamos ver aqui o chaos Beleza Então quando a gente já tem a lista Então a gente vai botar aqui Aí a gente vem aqui Aí a gente vai botar a nossa lista Chaus E amo E amo Cara, na real velho Nem precisa disso aqui Bem na real A gente pode largar aqui Esses subs aqui A gente pode botar o nosso chaos Que a gente já enumerou DNSX pra ele Pegar os trem Vamos ver Aí ó Agora sim É isso aí que a gente quer Claro, se a gente Com aquela lista dos ASN Que a gente pegou A gente poderia rolar aqui Dentro do Axion Entendeu Então A gente rolando Dentro do Axion Daria Muito mais coisas Entendeu É bem isso aí Tio Sec É isso aí É bruxaria O abu Cara Eu fiz um teste Eu tinha 6 milhões De subdomínios 6 milhões Era muita coisa Ele resolveu Em 8 minutos Todos 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 Ele resolveu Em 8 minutos Bom, tu vai ver agora Agora aqui Eu tô pegando Eu tô pegando A A URL Mais O O DNS O DNS Mais o IP Então o que eu vou fazer Eu vou Eu vou filtrar Vou tirar aqueles 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 colchetes Ali Enfim E Esse aqui Eu acho que Eu acho que é Eu acho que é Em Python É que tem algumas Ferramentas Que são em Python Então Esse Esse DNSX Véi DNSX é em Go Ele é do Project Discovery É Ele é em Go Essa porcaria Aqui Ó É insano Lincoln Um Um colega meu Também Cara O próprio Um dos Caras que mexe Com o Axion Né Ele fez com 10 milhões De subdomínios Com Ego É bem melhor E Ele fez com Bagulhão veneno Léo Bagulhão é mil grau Terror E ele Ele fez com 25 pods Daí né Aí tu Na hora de tu criar Tuas máquinas Ali no Axion Tu pode botar 25 E cara Deu No máximo Dos máximos Ali Eu acho que tinha dado 4 minutos 10 milhões De subdomínios Isso aí tu não consegue Enumerar em uma noite Local Sem o Axion Sem uma VPS Bom Pra tu enumerar Aquilo ali Ia demorar Assim Eu acho que Seriam Uns 3, 4 dias 10 milhões De subdomínios Bom A gente vai ver Agora Aqui A quantidade Isso que O Que o Que eu mandei Lá Foi o Chaus Quer ver Bug Bounty Defense ASN Ó A gente mandou O Chaus Pra lá Olha quantos Que o Chaus Tinha E ele vai Resolvendo Entendeu Ele vai Resolvendo Vai resolvendo Os DNS Mais o IP E vai Embora Ele termina Já Tá No Já Tá No Final Logo 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 Já Bate As cacholetas Ali E E cara É É muita Coisa Velho De tu Enumerar Sem essa Aí Terminou 4 minutos Ele resolveu Esse Númerozão Aí Que que tu me diz Que que vocês me dizem Meu chat Meus queridos O negócio não é um veneno O negócio é um veneno Velho O negócio é insano DNS.txt Então ele resolveu Então a gente dá um cat DNS O negócio é insano O negócio é É meu Gol é um inferno Gustavo O negócio é top mesmo Aí a gente vai dar aquele Aquele filtro lá 1, 2, 3 Opa Aí Aí a gente dá um TR Menos D Ô meu É bem isso aí É trembolona GH Mais uma bom D9 Mete um stand Na finaleira Depois Claro Mas tem que fazer um TPC Aí né velho Senão tu já sabe Como é que vai ficar Vai ficar meio enxuto Esse bagulho aí Aí Beleza Pegamos só os IPzinhos Tudo filtradinho Tudo bonitinho Aí a gente dá um anil Pra ele tirar os duplicados Aí a gente bota aqui Filtros É velho Aí ó Beleza Bem filtradinho Bonitinho Filter Aí ó AWK Tal Beleza A gente pode rolar A gente pode rolar Agora Aqui ó Ah tem o Nmap Também Dá pra rolar com ele Caso Alguém goste Bastante aí Do 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 Nmap Dá pra rolar com ele também Viu Aí a gente bota aqui São São americanos O Bills São americanos O Prips O Octavian Né Nessa galera aí Aí ó Tamo abrindo aí 23.144 Targets Dentro da Nmap Em nove máquinas Onde que tu medias É o Nmap Eu acho que ele é Meio Meio lentão Assim Pra Pra quando é um Um Uma Cacetada Assim De subdomínios Entendeu Aí já é mais Válido Tu rolar O O O O O Mascanja Quer ver Aí a gente bota aqui O nosso Filter E vai embora Aí ó Vál Aí ó Vál 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 O negócio é muito rápido Véi Aí Terminou já 18 segundos Hein O que que cê já acha O negócio não é uma arma Vál Não é uma Não é uma arma Isso aqui Vál Tô falando Cara Quando o negócio é uma arma O negócio é uma arma Vál Vai por mim Confia na cal Aí ó Confia na minha cal Véi Service in call Banner Serviço X509 Ô tio Cola junto Véi Cola junto Que a gente A gente derruba Isso aqui Mano Aí o que que eu gosto de fazer Depois que eu enumerei Tá ligado Dá um Dá um 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 Grape Vê se eu acho Alguma coisa Apache Não Aí ó Apache Moveu o banner Ô louco Usa.gov Que estranho, o que é que o negócio está aqui dentro Se não, o negócio vai ser isso aqui Quer ver, deixa eu abrir aqui Aqui ó Logo logo, os caras pedalam a porta Cadê? Deixa eu pegar aqui A gente está aqui na live Aquela coisa Já sabe né Guzado, se acontecer isso aqui Aí é brabo Bah, deu o bolo da velha Aí já viu Chutarem a porta aqui Vocês já sabem Se dá um estouro aí Aqui ó FBI, FBI, open the door Negativo Não era Vamos largar daqui Vamos ver aqui Banner, banner Banner Claro, aqui ó No 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 Mascan Eu acho que dá pra tu tirar Menos P Não sei se Mascan entende menos P Menos pra todas as portas Não É, ele pede Da menor A maior 65 mil 3 3 3 5 Agora sim Isso aí Isso aí É o Lincoln Quando vê um drone E está em cima de casa Explode o apartamento Isso aí Ô Rafael Ô Louco Tio Que que é isso Me mandar um drone Aqui no barraco E é uma só Né É não É Comigo assim também Ô Caputo Cara Não sei de nada Isso aqui Cara Me mandaram fazer É É É É Aquela coisa Ou tu É com a faca No pescoço Né Ou ajuda Ou sobe Fala Yuri Beleza meu querido Boa noite Irmão Tudo na paz Aí Tava Tava vendo Aqueles Tava vendo aqueles Hentai Chegou Yuri Chegou cedo Quase 3 horas De live Já Fala Cyber King Beleza meu irmão Boa noite Tudo na paz Seja bem vindo Ó Ó Aqui ó Como a gente botou O Mascam Pra Ó Opa Ó Ó 24 horas de live Mano Olha Tá louco Tudo na boa irmão Ó Ó Ó Pode crer Yuri Tá Desculpado Véi Ó Nada É Ali pelo No Mascam Ali Ó Rafael Eu pego O Banner Pra Aqui ó Eu pego Banners Né Que seria o Menos SV No Nmap Né Então Fica mais fácil Não Eu Botei Essa Meta Bu Era No Fato De Tipo Assim Ah Bateu 70 Inscritos Inscritos Assim ó Tu Vem Aqui No No Canel Aqui ó Vai ter inscrições De presente Ó Aí Claro Aqui Tem os valores Né Que não É eu Que boto Né E Não Não Fica Tranquilo Lobo Que isso E aí Tu se inscreve Entendeu Tu pode Seguir Né Porque eu Acho que tu Já segue E aí E aí Aqui tem inscrição Um 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 Oh Véi Cara Pior que o stock é um cara gente fina Véi Eu troco Eu troco Lero com ele Direto E reto E O cara é fino É vai metade pra tweet E vai metade pra mim Entendeu Tipo Não vem A grana toda É A questão A questão dos subs Tá O que que eu tava ideando Né Véi Seria o seguinte Eu pensei assim Posso tá errado Posso tá certo Mas O que que acontece Se eu chegar a 70 inscritos Né E eu Eu fazer um Um bate papo Com 70 Eu vejo também Que não é muito justo Por que Cara Tem 46 bonecos Olhando Nem todos os 46 Obviamente Conseguem se inscrever Então Fica um negócio Meio Meio Desproporcional Né Então eu tava Pensando em criar Né Alguma coisa pra gente fazer Na live Com subs Entendeu Tipo Sei lá Uns sorteios Com subscritos Enfim Então Eu não Ideei muito ainda Essa questão De Sobre os inscritos Entendeu É Também Pode ser um pack De pezinho Entendeu É Raquel subs Era maneiro O cara Cria um scriptzinho O que tu acha Gustavo Em Go A gente Ofusca ele E aí a gente Fala que tem que Rodar como Root Né Senão Não vale Então É O Rafael Cara Com o Axion Tu só pode Com o VPS Entendeu Não Beleza Vamos 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 Idear Isso Aí Lincoln Vamos Fazer Vamos Fazer Isso Aí Fala Aí Lockstores Beleza Boa noite Boa noite Irmão Seja bem Vindo Aí Olha Rafael Eu acho Que Fala Cyber King Obrigado Pelo Prime Obrigado Por se Inscrever Aí Pessoal E Para aqueles Que Não Estão Aí No No Eu tenho Um canal Lá No Telegram Lá Para quem Não Está Ainda Deixa Eu Vim Para Cá Deixa Eu Pegar Aqui Cara Vocês Falam No 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 LinkedIn Caralho Vocês Falam Demais Tem No Tem No Discord Criei Aí Um Grupinho Aí Tem No Telegrama Legal Conhece Aí Telegrama Legal Domingo Legal Aqui Também Ó Fiquei A vontade Para vocês Participarem Rapaziada Que Não Entrou Ainda Aí Lá Dá Bastante Coisa Lá Dá Dá Uma Risada Legal Lá Aí Ó Aí Ó É Ô Rafael É Cara Tu tá indo Pelo caminho Certo Aí Subfinder Esses caras Assim Tá Tá indo Como tu Não Tem VPS Ainda Tá indo Por lugar Certo Sim É que Assim Ó Dentro Na VPS Aqui Com Axion Não Vai Mudar Muita Coisa Porque Porque tu Vai Rolar As Mesmas Coisas Tá Tu vai Rolar As Mesmas Coisas Que tu vai Rolar Local Mas só que O Axion Ele é Mais rápido Entendeu Tu vai Em vez De Um negócio Que demoraria Pra ti Tipo 3 4 5 Dias Dependendo Aqui demora Um dia Dia Minutos Entendeu Então Essa questão De Timer De Fazer um Recon Grande Que nem Ah tu vai Fazer um Recon No Departamento De Defesa Cara É imenso O Disa Nave Marine É imenso Os domínios Dos caras Então Tu fazendo Local Demora Bastante Entendeu Tu fazendo Com o Axion Vai ser Bem mais rápido Né Vé Porque Ele vai Usar Multi Multi Máquinas Ali Enfim E ele Vai Enumerar Né Eu não Vou Demorar Não Vou Terminar De Enumerar É Que nem Que nem Aqui ó Eu mandei De novo Ali Aqui é 80 É Que Aqui ele Eu não Deixei Ele Terminar Entendeu Beleza Mosca Fica Fica Vontade Lá Vé Cara É Como É Departamento De Defesa Né Cara São Serviços Militares Né Então É Muita Coisa Né Fora Isso Que Tão Dentro Do Onion Né Então Que Também É Um Negocinho Legal Que Que Dá Para Enumerar Bom Vamos Deixa eu Ver Aqui É Cara Dentro Do Discord Vé Que Que Eu Criei Tá Pera Eu Vou Abrir Aqui Aqui Cadê Recon Aqui Eu criei Uma Abinha Aqui É Dá Para Enumerar Onion Também Vé Dá Para Enumerar Onion Que 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 Criei Aqui Tá É Tá Automático Na VPS Né Ele Ele Fazer Um Recon Em Alguns Domínios Que Eu Postei No Dentro Do Ih William Ainda Não Tem Esses Negócio Bonito Aí Vé Eu Não Tem Pera Vou Ter Que Falar Com A Minha Staff Aqui Vé Aí Véi Fica Vontade Eu William O Que Que Ele Vai Fazer Tá Tem Alguns Subdomínios Já Que Eu Configurei E Ele Vai Fazer Um Recon Desses Subdomínios Então Ele Vai Te Dar Um TXT Claro Aqui Foi Um Teste Tá De ASN Então Quem Tiver No Discord Lá Agora Se Quiser Eu Posso Mandar A Lista Beleza Então Senhores Boa Noite Aí William Boa Noite Aí Lincoln Boa Noite Aí Vem E Valeu Pela Parceria Rapaziada Que É A Lista Aí Vem Eu Vou Mandar Depois Ali Via Web Hook Ele Eu Mando E Então Rapaziada O Que Que Eu Vou Fazer O Seguinte Ó Eu Vou Liberar Tudo Isso Aqui Na VPS Pode Ser Vou Liberar Para Vocês Se Darem Uma Brincada Vai Rapaziada Cola Nesse Nesse Vai Ter Tudo Ali Do Do As Extensão Zinha Do Git Rapaziada É Malandro Não Rafael Pode Entrar Nesse IP Daí Tu Vai Baixar As Listas Ali Mano Pode Entrar Nesse IP Vai Baixar Os Os Essa Lista Toda Caro Que Essa Galera Usa Com Esse Ponto Ponto Git Do Do A Extensão Zinha Vocês São Malandro Primeira Coisa Que Entra Aqui Cadê Ah Não É o Favico Mano Tinha Visto O Ponto Git Carai Chegou A bugar O Bicho Tinha 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 E aí 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 Eu nunca explorei essa aí não Cyber Ah não, mas ô Gustavo, isso aí é uma nova atualização do Windows Vem, você tem que pagar agora com Bitcoin Vem Esse aí é a nova do Windows Saiu hoje, véi Olha os marginal aí Tentando enumerar o bagulho, véi Cara de pau, William Ninguém tá tentando aí, ó Os bichos são violentos, véi É por isso que eu abro o Python M, véi Que dá pra saber tudinho, né véi Todos baixaram aí, rapaziada Dole uma Dole duas Dole três Dole quatro Dole cinco Beleza Beleza Beleza, Abu Ô, valeu Gustavo, obrigado aí, irmão Tentando fazer uns conteúdos Diferente aí, véi Nossa, que preocupo Que esse Discord.py aí não é É o Abhook, tá Se vocês acham que Que eu ia deixar esse Link aí Obrigado Tessas 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 zeigen aí o comendo o cara vai achar nada aqui ver e será que a gente dá o rebote ou não Será que a gente dá o rebote? Será que a gente dá o rebote? Oh, rapaziada, vocês estão de toca Vocês estão de toca Vocês estão de toca, gurizada 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 Malandra, velho Os caras acham que O cara está dormindo aqui Ok, já era Bom, rapaziada, acho que já deu para a gente dar uma brincada bastante hoje Então Queria agradecer A todos Pela Pela parceria de novo aí, de estar junto Acredito que Hoje é segunda Acredito por lá por quarta e quinta Eu faça quarta E quinta-feira eu acho que eu faço também Então Hoje foi uma das lives mais longas que a gente fez Três horas aí Então vou ver aí O que vocês tem em mente aí, rapaziada O que vocês aí mandam aí Para uma próxima Para uma próxima live aí O que vocês gostariam de entender assim Sobre Recon Quero entender de vocês aí Que que Porque as vezes eu fico meio Meio confuso Se vocês estão Estão gostando do Desse Desse modo Ah, J-Boss é complicado Padre Porque J-Boss Véi Tu tem que Tem que ter Uma máquina Enfim Para tu conseguir Enumerar Ou explorar Né, véi E aí também Eu acho que não dá para a gente sair explorando as máquinas Que estão na rua Aí, né, véi Eu gosto do Da IoT Do Da IoT Que uns chamam Departamento de Defesa Porque ele é um escopo Aberto, né Então Ó, beleza Recon J-S Uma boa A gente pode Poder me deiar Isso aí Sim Eu vou anotar aqui Véi Recon J-S O que mais aí, véi Que que vocês tem dúvida Assim no Recon Entendeu Não sendo só J-S Enfim Cara Um Race aí Eu acho Uma boa, véi É que assim O Race A minha A minha máquina O meu A minha máquina Local, véi Bugou o bagulho ali, véi Aí eu não consigo Fazer o Race Via mobile Aí via mobile Eu não consigo fazer o Race Mas cara, tem o Race, né Mas é uma boa, Will Eu vou tentar ver essa máquina aqui Que eu tenho que mandar arrumar lá Deixa eu ver É, ô Tio Sec Aquela ali, véi De montar VPS É barbadinha, véi Tu vai ver assim que Que é dois toques Ahn, SSRF É um negócio legal Mas só que O que que eu penso, tá A gente pode fazer Cara Deixa eu ver Deixa eu ver aqui O negócio Hum Eu acho que Eu tenho Na Bug Crowd Deixa eu Deixa eu ver o negócio Aqui, rapaziada Eu acho que Eu tenho aqui Ahn Na Bug Crowd A questão de Do Blind, né Que a gente chama Do SSRF Hum Deixa eu Botar o código Aqui Do Da Bug Hunt Do Do Obrigado. Ó, aqui é um blind aqui, ó. Boa, Cyber King! Legal, velho, vou tentar fazer alguma coisa aí nesse formato aí. É que assim, passo a passo pra bug bounty, cara, ele é muito grande. Porque assim, ó, tem Recon, velho, que eu faço que demora uma semana. Então é muita coisa, né? E tempo, né? Então dá pra dar um overview, assim, sobre... É que o bug bounty, cara, o que que eu digo? Ele é um negócio muito particular de cada um, né? Pode ser que pra mim sirva um modo que eu faço e pra ti não sirva, entendeu, irmão? Então, o Recon, eu faço o Recon do Recon aí, que a galera aí tá acostumada aí, que é... Eu faço um Recon no site todo, no domínio, e depois eu faço um Recon em cima desse resultado. Então pode ser que tu pegue bastante coisa, né? Bom, aqui ó... O Blind, ó... Deixa eu pegar aqui... Aqui, ó... Aqui, ó... Aqui, ó... Meramente isso aqui. Eu até postei esses dias no meu Instagram isso aqui. O que que o cara faz aqui, tá? Ele pega... Ele pega... Quando ele vai fazer o upload de um avatar, de uma imagem, ele segura o Request e altera o... Todo... Toda a imagem aqui, ó... Ele altera... E ele bota esse código aqui, esse SVG aqui, ó... Aqui... Tu pode botar o teu... Aqui é o... O controlador dele, né? O Burp Collaborator lá. E ele manda... Ele apaga todo aquele Request e ele manda pra dentro do... Do Burp, né? Do... Do... O Request, né? Pra... Pra... Pro Site lá. E aí, ó... E aí, ele recebe... O... Aqui, ó... O Blind, ó... Ele altera lá e tal... Aí, aqui, ele bota o... Xablinzinho... E aí, tá o trem, ó... Isso aí, ó... Tá aí o Xxe aí do cara, hein... No SVG... SSRF... Bem simplão isso aí... Hum... Cara... De Race... Deixa eu ver aqui se eu tenho... Hum... Umba aqui... Uma... Veio aqui... Não... ... Opa, pera ai, deixa eu pegar aqui Eu não posso Deixa eu fazer aqui, pera ai Vamos suplamar os manos Deixa eu ver se existe isso aqui Não existe É bem isso ai, o tio Sec O cara começa com duas abas de Recon Quando tu vai ver, tu ta com 14 abas 3 bagulho aberto Tudo, isso agora é paro Deixa eu ver aqui Tem os Race Limit Cara, o que eu ganho de Na parte de Bug Bounty de Race Limit e Race Condition Race Limit só não tem um timer, né velho Então não é um negócio crítico Enfim Mas dá pra tu Ganhar uma moeda Ganhar uma moeda, uma reputação Então olha, eu uso o Turbo Intruder Pra ele mandar o mesmo request lá 128 vezes E ai eu vou soltar o proxy E agora minha lista de e-mails lá Bombou Esse ai é um dos report mais simplão assim De Race Limit assim, né Que tem Aqui eles aceitaram Hum Deixa eu ver aqui E aí E aí E aí E aí E aí Teve Na academia ali teve Na real eles são VDP, né irmão Então Eles me deram na plataforma lá Umas moedas Um distintivo Deixa eu ver aqui Aí Aí teve um XSS Esse aqui também teve Bounty Pô, beleza Ô Caputo Eu também já vou finalizar aqui Já, velho Aí Criei um Bypass, né velho É um selfie Daí Aí Bom Olha lá Tem umas coisinhas legais aí, rapaziada Dá pra Dar uma brincada, hein Mas então é isso, senhores Vou me despedindo aí De todo mundo aí Queria Agradecer a todos aí De novo aí Por essa Por essa noite aí Por essa brincada aí Por a parceria de todos aí Então Um forte abraço Pra todo mundo aí Porra, migoto Caçamba, velho Cara, vai ficar salva live aí, velho Mas é Três horas e vinte aí Só se tu tiver muito disposto aí Né, velho Aquela coisa, né Hoje a gente fez uma Uma oneliner aí, cara Eu tô fazendo o Cyber King Tô fazendo Segunda Quarta E quinta Eu acredito, tá Então Sexta Sexta e final de semana Pra mim é complicado Mas a gente hoje Criou aí O migoto aí Pra te dar um contexto aí Uma oneliner aí Pra Pra gente enumerar Os ASN Então aqui Eu vou mandar aí Pra vocês A linha Isso aí Valeu, Adriano Obrigado, velho Vem Oh, valeu, migoto Obrigado mesmo, velho Oh, obrigado, Gronk Obrigado, velho Então Aí A linha aí Que a gente criou Hoje Com o foco De Enumerar os ASN Do departamento de defesa Já limpando Enfim Já resolvendo Ela Então Então Pessoal O que que O que que Daria pra gente fazer aí Quando vocês testarem Uma oneliner aí Se vocês puderem Compartilhar aí No instagram Twitter E me marcar Pra gente conseguir Mais gente Visualizando Esse trabalho aí Que todo mundo Tá sendo feito Em conjunto aí Ficaria Bem feliz também, velho Pra quanto mais gente A gente conseguir A atingir Né E essa O amigo O amiguinho O amigo do amigo O primo do amigo Que tem essas dúvidas Sobre Re Com Oneliner E bug bounty Enfim Puderem Colar junto com a gente Fazendo Fazendo esse trabalho Legal aí Que a gente tá fazendo Com todos aí Ajudando E se ajudando E todo mundo Se aprendendo Junto aí Acho que seria legal Aí também Pra É aquela coisa Que nem a gente Tá comentando ali O ciclo Né De bondade Pra todo mundo Então Vocês me ajudam A divulgar O meu trabalho Pra mais pessoas Essas mais pessoas Vão aprender Mais coisas E essas pessoas Vão aprender Vão passar Pra mais pessoas E assim Sucessivamente Né Então Então Queria Deixar registrado Essa questão E aí Quarta Então A gente se encontra Se Deus quiser Vocês gostaram Desse horário Das oito Ou vocês Preferem As nove O que que vocês Me dizem Preferem As oito As nove Deixa eu Quero fazer Um teste Aqui Deixa eu Ver aqui Hum 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 Vamos ver Iniciei uma Olha se vai Funcionar Né Sou velho Nessas coisas Aí As vinte Aí Tá Tá Levando caneco Opa Nuvenzinha Boa noite Tudo bem Seja bem Vindo Tranquilidade Total Novenzinha Eu já estou Encerrando a live Mas vai ficar gravada São três horas E vinte e seis De live Que Que a gente Montou Hoje Uma Uma oneliner Não sei se Tu sabe O que que seria Isso Mas Seria A gente Conseguindo Enumerar Né Alguns Outros Alguns Domínios Subdomínios Do departamento De defesa Né Com foco Em bug Bounty Aí Aí Fiquem A vontade De olhar Live Aí Se quiser Compartilhar Com o cachorro Com o padeiro Com o vizinho Vizinho da frente Sei lá Fique a vontade Aí E Seja bem-vindo A todos Novos Que entraram Hoje Salve Magno Só vão Magno Como é que vai Meu irmão É O Magno Ele é um Cara diferente Né Velho Enquanto a gente Tá dormindo Ele tá acordado Né O cara Tá lá Do outro lado Do mundo Lá No Canadá Aí Aí já Viu Né Velho Ô Magno Criamos Hoje Uma One Liner Aí Pra enumeração De SN Aí Vé Se quiser Dar um Dar uma brincada Aí Com Uns treco Aí Tá ela Aí Ganhou Então As 20 Então Pessoal Então Vou trocar Meu horário Das Live Em vez De ser As 9 Começamos As 8 E A gente Vai Até Até Umas Umas 11 Ah Beleza Vem Pode Criar O Magno Espero Que Funcione Tudo Certo Qualquer Coisa Tu prende O grito Que a gente Se resolve Não Tá Engano Então Vou Começar A trocar Para As 8 Hora Segunda Quarta E quinta O que Achamos Aí Então Aí Fica Ah São Duas Horas A Menos Ah Entendi Então Aí Aqui As 11 Dez Nove Horas Então Ah Ah Entendi O Magno Ah Pode crer Vem Eu pensei que era mais tarde Entendeu Ou mais cedo Ou de manhã Na real Tipo Cara Se eu te falar Que não teve nenhuma Que voltou Nas 21 Mas As 20 Também É que tem muita gente Aqui no Brasil Que 21 Ou tá em faculdade Ou tá saindo Da faculdade É Não Não tá no Japão Tá lá no Canadá Ah Beleza Nuvenzinha Tranquilo É Cara Na real Eu começo As 20 Claro E Ah O Magno É Fitness Marombeiro Fitness Hoje o Magno A gente tava falando Ele tava fazendo Uns Uns negócios Comecei a mostrar Uns x pra ele Aqui do sul Pra ele Ele conhece Quase matei Esse moleque Do outro lado Do mundo Bom senhores O que que Vou fazer de novo Aí Ah Beleza Magno Pode deixar Eu vou Compartilhar Aqui Telegram Aí já é Três horas da manhã Aí o Cyber Pra quem entrou novo Esse aí O grupo Do telegram E a gente tem Um grupo No discórdia Na discórdia E As minhas Redes Das sociais Né Instagrado Aí Também tem o Twitter né Tem que arrumar Esse boot Aí Esse boot Desgraçado Isso aí O banido Todo mundo Quase O agorizado Foi falar Tomava Denai E O Twister Então é isso aí Rapaziada Uma boa noite Pra todos Aí Fiquem com Deus E agora A gente Vai achar Aquele Não beleza O meu Rei O busão Tamo Fechando Aqui também Agora Eu só quero Dar um Ride Vamos achar Aqui Eu gosto Do ride Obrigado Magno Valeu Meu irmão Vamos ver Aqui Pra onde é Que a gente Vai Onde é Que vocês Querem Dispar Me Vamos achar Aqui Doete Valeu Mosca Valeu Will Obrigado Irmão Aqui Achei Vocês vão gostar Vocês vão gostar Disse aqui Que eu vou mandar A vocês Valeu Wesley Obrigado Meu irmão Forte abraço A todos É Amor Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto